9ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de dar continuidade às discussões e encaminhamentos da audiência pública realizada na 19ª Reunião Extraordinária da Comissão, em 7 de junho de 2022, que discutiu a necessidade de retomada das nomeações dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital da Secretaria de Estado da Educação, nº 7, de 2017. A presidência convida, agradece e convida para tomar assento à mesa dos nossos debates a professora Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Bem-vinda, Denise, e obrigada pela presença. Convidamos também Diego Severino Rossi, economista e coordenador técnico do Diese, da subsessão do Sindicato Minas Gerais. Também bem-vindo, Diego, e obrigada pela presença. Convidamos também Giovanna Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bem-vinda também, Giovanna, e obrigada pela presença conosco. Convidamos também Tarcísio de Castro Monteiro, superintendente de gestão de pessoas e normas da Secretaria de Estado da Educação, aqui representando Igor de Alvarenga Oliveira, secretário de Estado da Educação. Bem-vindo, Tarcísio, e obrigada pela presença. Convidamos também Valmir Peixoto Costa, procurador do Estado de Minas Gerais, aqui representando Sérgio Pessoa de Paula, advogado-geral da Advocacia Geral do Estado. Bem-vindo, Valmir, e obrigada pela presença. E convidamos, por fim, Helga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Sindicais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando aqui a subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Mesa composta, quero agradecer às pessoas da categoria que estão aqui acompanhando a nossa audiência pública presencialmente e todos que também nos acompanham virtualmente os nossos trabalhos. Essa audiência, ela é continuidade das discussões que nós fizemos em junho sobre as nomeações de concurso público na área da educação. Naquela oportunidade, nós havíamos, ainda estava recente, uma decisão do STF que proibia o Estado de continuar a realizar as contratações conforme ele vinha realizando no último período. do de junho até agora, já teve uma decisão, o Estado entrou aí com o embargo de declaração, se eu não me engano, a GEA vai poder explicar melhor, pedindo um prazo maior para que o Estado possa se reorganizar em relação a essa proibição. E também algumas comissões foram formadas por parte do governo do Estado para a realização de novos concursos. Essa questão é uma questão que nos traz grande preocupação. Em junho, nós já havíamos alertado mais de 90 mil contratos temporários na rede estadual. Há uma grande insegurança, instabilidade, vivida pela categoria, a categoria que já tem aí o não cumprimento do piso salarial profissional nacional. O governo, inclusive, foi ao Tribunal de Justiça para tirar da categoria esse direito ao piso salarial, conforme a legislação estadual determina que tem que ser integral e para as oito carreiras. Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça, em decisão temporária, concordou com o Estado, no sentido de suspender a legislação do piso aqui no Estado. Então, quer dizer, é uma categoria que já vem sido extremamente massacrada pelo governo Zema nos seus direitos básicos. Paga em dia, mas retira o direito do piso. Paga em dia, mas só paga uma parte do salário, que é a outra parte, que é a do piso salarial. O governo se recusa, não fez nenhum dos três reajustes do piso salarial que foram determinados por portaria interministerial do governo federal durante todo o governo Zema. Quer dizer, é pago em dia, mas precariza as condições de trabalho, porque os mais de 90 mil contratos temporários não têm direito à carreira. E, portanto, foi demonstrado, inclusive, nessa última audiência nossa, como é que o Estado economiza nas costas do contratado temporário. Economiza porque, como ele não tem o direito à carreira, nós acabamos tendo uma remuneração do contratado inferior à média de remuneração do trabalhador efetivo. Então, a situação é muito grave. E, como nós temos um compromisso de acompanhar sistematicamente e cumprir a parte do poder legislativo no que se refere a cobrar por condições dignas de trabalho, o que inclui combater sempre esse vínculo precário, sem direito à carreira, de extrema instabilidade, nós estamos realizando essa audiência. Eu tive a oportunidade de visitar várias escolas em julho desse ano e a situação era desoladora, porque, enquanto chegavam não sei quantas TVs, não sei quantos equipamentos e carteiras nas escolas, nós tropeçávamos em material em muitas escolas. No mesmo lugar que eu tropecei em material, eu encontrei trabalhadores em educação que, inclusive, estavam perdendo a condição de continuar o seu contrato temporário, porque, em julho, foi um mês muito confuso, o governo dando vários comandos, pode contratar, não pode contratar, a lei eleitoral não permitiria novas contratações, uma situação caótica. Eu encontrei também com mães de alunos em escola que sem professor de apoio, porque o Estado estava, naquele momento, proibindo contratação. Também conversei com muitos diretores de escola e foi o caos que os diretores enfrentaram, porque, em um único dia, em um único dia, foram centenas de editais de contratação para tentar suprir uma demanda das escolas, porque o Estado entendia que não podia fazer contratação durante o período eleitoral. Então, a categoria e a comunidade escolar têm pagado uma conta muito alta dessa situação de precarização que a rede estadual tem vivido. Nos preocupa muito um edital da MGS, que foi publicado recentemente, se não me engano, em 05, em que funções que são hoje exercidas pelos auxiliares de serviço da educação básica estão lá no edital da MGS para contratação via MGS, assim como também funções relacionadas a professor de apoio. Como o edital não determina o local de trabalho desses profissionais, também é um ponto de alerta. Eu gostaria, inclusive, que os representantes do governo que aqui estão, se puderem, se tiverem condições, puderem esclarecer para que esse edital da MGS também seria de grande importância. Inclusive, evitaria uma nova audiência que já está sendo proposta exclusivamente para tratar desse edital. Então, evitaria no sentido que, se não for para contratação na rede estadual, nós não temos motivos para realizar uma nova audiência. Eu gostaria, Helga, durante os debates, se o governo puder nos esclarecer qual é o objetivo desse edital da MGS, seria de grande importância também. Se também for possível, em que PES não é o objeto da audiência, se não for possível, nós vamos fazer uma audiência específica para isso. Eu tenho recebido muitas reclamações de auxiliares de serviço, cuja descrição na contratação feita pelo governo do Estado, as auxiliares de serviço estão descritas como coletoras de lixo. Recebi muitas reclamações. Ana Lúcia está aqui, ela é da direção estadual de Singute, atende muito as demandas das auxiliares de serviço. O registro das auxiliares de serviço contratadas pelo Estado está como coletoras de lixo, e não é a função. Nós temos um plano de carreira, e o plano de carreira determina qual é a função de cada uma das oito carreiras da educação. E as auxiliares de serviço não são coletoras de lixo, elas exercem uma função que se relaciona à alimentação escolar, à limpeza da escola, e, portanto, e também tem a parte dos pequenos reparos, que também hoje é exercido pelos auxiliares de serviço. Então, seria de grande importância esse esclarecimento. Bem, então, são esses os nossos objetivos. É da sequência, nós já havíamos feito uma avaliação de que, no nosso ponto de vista, o número de nomeações de concurso público feito pelo governo Zema está muito abaixo da necessidade. do edital de 2014, o governo Zema fez a nomeação de 259 profissionais, do edital de 2017, o governo Zema fez a nomeação de 9.636. Sempre que a gente pergunta, a resposta é que não há condições, a equipe, a perícia não consegue atender tanta gente. Bom, nós poderíamos ter melhorado as condições da perícia de modo que nós pudéssemos ter mais nomeações. de concurso público, porque, se nós temos um número tão grande de cargos vagos no Estado, essas nomeações estão muito abaixo da necessidade da rede estadual. Nós temos aí, aguardando nomeação, mais de 21 mil pessoas que passaram no concurso público do edital, número 7, de 2017, e que, portanto, estão em plenas condições de assumir. E, ainda assim, o Estado não acelera, não torna mais ágil um número maior de nomeações. Nós já tivemos um número de nomeações de todo o governo Zema que é inferior a um único ano de nomeações que a categoria conquistou no governo anterior. Num único ano, nós tivemos um ano de 15 mil nomeações, teve um ano de 22 mil nomeações. Eu não me lembro da perícia ter quebrado, ter infartado, ter implodido, porque nós tivemos esse número de nomeações de concurso público. Um outro problema que nós identificamos também na outra audiência é o Estado demora muito a tornar sem efeito as nomeações que não foram preenchidas. E, como o Estado demora muito a fazer isso, essa vaga não volta para ser novamente nomeada, porque sempre tem uma ou outra pessoa que não assume o cargo. Isso faz parte da política normal de concurso público. Mas o Estado estava demorando muito a fazer isso. Depois, na nossa audiência, o Estado até fez uma publicação tornando sem efeito as nomeações que não foram preenchidas pelo concurso público. Mas demorou bastante. Se eu não me engano, deve ter sido a primeira, ou uma das primeiras, foi a primeira, de todo o governo Zema, foi a primeira nomeação tornada sem efeito desde nomeações que aconteceram em 2019. Nós estamos em 2022. A exaustão que nós sentimos é que tudo na educação demora demais. Tudo tem sempre uma justificativa para não ser feito na educação. Tudo tem uma explicação para demorar só na educação. Então, tudo sempre tem uma justificativa por parte do governo para não fazer. Então, a nossa tarefa aqui na Assembleia é exatamente lembrar que é preciso que o governo faça mais, com mais agilidade, com mais transparência, cumprindo os comandos constitucionais que se referem à educação. Então, fazendo essas considerações, eu vou agora... Eu queria começar com o Diego, porque o Diego vai nos dar um panorama, não é, Diego? Da rede estadual. E aí, na sequência, depois do Diego, talvez nós possamos escutar os nossos representantes do governo. Eu não sei qual a melhor ordem de fala, se vocês puderem me dizer, quem começa primeiro, a GE, educação, ou CEPLAG, e aí vocês me digam, daqui a pouquinho, quem começaria, para a gente dar sequência. Se tiver participação durante o chat, a gente vai perguntando. Eu peço desculpas à categoria, porque o ideal é que nós pudéssemos fazer essa audiência à noite, porque à noite você tem um número maior de profissionais da educação que não estão trabalhando, em que muitas escolas têm terceiro turno, mas possibilitaria maior participação. Mas, pelo regimento da casa, há um limite máximo de audiência que nós podemos agendar e até as 16 horas. Então, nós estamos fazendo essa audiência enquanto a categoria está trabalhando. Mas ela fica, essa audiência fica disponível no site, assim como os encaminhamentos que nós faremos a partir dela, bem como a apresentação que será feita também fica disponível no site da Assembleia Legislativa, de modo que quem não pôde acompanhar a discussão em tempo real, depois possa acompanhá-la para dar sequência e ter conhecimento de um assunto tão importante que impacta tanto a vida da categoria. Então, vou passar as considerações do Diego para que ele traga a sua contribuição ao debate. Bem-vindo, Diego. Mais uma vez, obrigado. Bom dia, deputada. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui participando nessa audiência pública, nos termos relacionados à educação. Também quero cumprimentar o Tarcísio, o Valmir, a Helga, a Giovanna, a Denise, na presença nessa audiência pública. E a questão da situação do Estado, por que esse debate, essa luta que é feita em relação ao concurso público, ela é antiga, porque é um perfil do Estado de ter um número muito grande de servidores contratados, com contratos temporários. Isso é uma coisa que já acontece há bastante tempo. E algumas carreiras, ao longo dos últimos três anos, isso aumentou, no caso, por exemplo, dos especialistas em educação básica, que tiveram um histórico de sempre ter um quadro de mais de 60% de efetivos e hoje se encontra em termos de 50% a 50%. Então, eu quero mostrar um pouco dessa realidade para vocês, porque, às vezes, vocês sabem, têm ideia de como é isso, porque, na vivência de vocês, nas escolas, então, vocês têm, não só, aqui tem muito contatado, não tem, mas um panorama geral, eu acho que é importante ser apresentado. Pode passar, por favor? Então, esse é o perfil geral de todos os trabalhadores em educação, seja quem está dentro da escola ou seja quem está nos outros órgãos, que não sejam escolas. A gente vê que desde, pegando o perfil deste governo, do atual, desde janeiro de 2019, que essa parte laranja, que é a parte de contatos temporários, ela sempre está a mais de 50%. A gente vê que o pessoal que é efetivo é abaixo de 50% do total do pessoal que está na ativa. Então, a gente sempre vê que o perfil de todas as categorias é ter mais contratados do que efetivos. Pode passar? E aqui é só para vocês terem ideia de como foi essa evolução no caso dos concursados. A gente tem, começa o governo em janeiro com um pouco mais de quase 95 mil trabalhadores concursados no Estado e vem caindo ao longo do tempo. E, como a gente vai ver hoje, que está chegando em junho de 2022, a gente tem um pouquinho abaixo dos 90 mil. E, deixando claro que todos esses dados foram obtidos no site do Tribunal de Contas, através do cadastro dos agentes públicos do Estado e dos municípios de Minas Gerais, são informações que a própria Secretaria de Educação informou para o Tribunal de Contas. Então, a base dessas informações é essa. Então, a gente tem separado por anos. A gente vê que, logo no primeiro ano, a gente teve uma queda gigantesca do número de servidores concursados, isso aí pode ser de inúmeros motivos. A gente falando de servidores que podem ter afastamento, por mais do tempo necessário, então, eles saem do quadro de efetivo exercício, a gente pode estar em exoneração, licença, e por aí vai. Mas que não estavam na folha de pagamento daqueles mesmos. Então, a gente tem uma queda desse pessoal ao longo do ano. Quando chega no ano de 2020, que a gente teve o ano da pandemia, não foi retomada esse aumento desse número desses concursados, manteve-se estável. E quando, em 2021, a gente teve uma queda brusca, principalmente a partir do mês de agosto e até o mês de janeiro deste ano, que a gente teve uma queda brusca, depois teve uma retomada. Pode passar. Quando a gente fala na questão dos temporários, que sempre teve aí na casa, oscilando entre 140 e 100 mil temporários no Estado, na Secretaria de Educação como um todo, ela sempre oscila. Mas a gente pode ver que mesmo nos períodos em que teve queda do número de pessoal efetivo, não coincide tanto com algumas, com o aumento de contratados. Ou seja, teve um período que, principalmente durante a pandemia, em que, onde houve a redução do número de trabalhadores concursados, também houve um número de trabalhadores temporários, ou seja, pode ter um desfalque e agora teve uma nova retomada do aumento do número de contratados. Pode passar, por favor. Aqui nós vamos falar especificamente do PEB. Como o edital de 2017 se refere a professores e especialistas, os dados mais detalhados eu vou apresentar nesses dois carros, mas, no final, a gente tem um panorama mais geral das demais carreiras. o que a gente vê é que na educação aqui durante esse período que sempre teve praticamente 50%, 50% o número de professores e número de concursados contratados no Estado. Então, poucos períodos em que teve um maior número de concursados do que contratados, sendo que agora, nos últimos meses, a gente tem um número maior de contratados do que o de concursados no Estado. Pode passar. E aqui também, como o número de professores é a maior carreira com trabalhadores, o comportamento desse gráfico é parecido com o geral, porque é ela que vai determinar. Então, a gente tem esse mesmo perfil, a gente tem uma queda do número de professores que foram, que iniciaram essa gestão, que tinham cerca um pouco mais de 75 mil e hoje ela está em torno de 72 mil, mas sempre oscilando, teve uma queda, de novo, nesse período de agosto de 2021 a janeiro, aconteceu alguma coisa que teve uma redução drástica no NUM batendo na casa de 69, 68 mil concursados no Estado, que isso aí talvez o governo também possa explicar por que teve esse período grande, uma queda tão grande, que se por acaso foi de afastamentos, licenças, que tipos de licenças foram essas, se for licença de saúde, é um caso que deve ser investigado, se o número de licenças na Secretaria de Educação ela é alta, isso aí demanda uma política pública para o professor ou para os outros trabalhadores, porque estão se licenciando bastante. O caso dos contratados também teve aquele mesmo comportamento, a gente, sempre oscilando, no período da pandemia, uma queda, pode passar, por favor, teve uma queda drástica, e depois agora uma retomada, que apesar de uma queda teve uma retomada e o número hoje de contratados, professores contratados em junho é maior do que o número que tinha em janeiro, pode passar, por favor, e aqui no caso dos especialistas, que é como eu tinha dito anteriormente, os especialistas contratados, eles são, os efetivos, são as barras azuis, ou seja, durante todo o período dessa gestão, até o início deste ano, a gente sempre teve maior número de efetivos do que contratados no cargo de especialista, mas, a partir de março deste ano, a gente tem agora um equilíbrio onde tem 50% de efetivos, já chegou a ter quase 70% de profissionais efetivos, especialistas, hoje, o quadro que se encontra, que já vem retomando, a gente pode pegar desde mar, abril do ano passado, que vem tendo essa queda, ou seja, faltando as nomeações que deveriam ter sido feitas e contratando mais, a gente hoje tem um equilíbrio. Então, teve uma redução de 20% do total de servidores contratados comparados com os... de servidores conquistados em relação aos contratados. Aqui, o mesmo desempenho dos gráficos, a gente pode passar. Pode passar também, por favor. Mais um, por favor. E aí, a gente vem à questão da situação do concurso, para relembrar como é que era, foram ofertadas cerca de 711 vagas para especialistas, 16.245 para professores, dando um total de quase 17 mil vagas ofertadas no concurso, que são dados que foram obtidos dentro do portal da transparência. E aí tem um total de classificados, quase 5 mil classificados para especialistas e 33 mil de professores. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem uma relação também com esses dados de portal transparência das nomeações. Aqui a gente está considerando as nomeações brutas, não foi desconsiderada as nomeações que tornaram sem efeito, as desistências não foram consideradas. Mas é interessante que a gente compara as nomeações com o número de pessoas que foram, tomaram posse e o número de pessoas que estão em efetivo exercício. Então, a gente pega das 14.128 nomeações feitas, 8.962 tomaram posse e 8.936 estão em efetivo exercício. Ou seja, do total de nomeações, a gente pode arredondar que teve 5 mil pessoas que, por algum motivo, não estão em efetivo exercício, das que foram nomeadas. Pode desistir em outros motivos. Mas isso é importante registrar. E lembrando, quando a gente pode passar o próximo quadro, que a gente tem o percentual por ano dessas nomeações posse e exercício. A gente vê que, no ano de 2018, quando o concurso foi realizado, se não me engano, em março, abril de 2018, com os resultados, então, as nomeações começaram no próprio ano em que foi realizado o concurso, tendo 31% das nomeações totais, sendo em 2018. A gente teve, no ano da pandemia, o pior, ano das nomeações, mas, ainda assim, os percentuais não chegam ao total de vagas ainda, então, ainda falta muito ainda. Lembrando que, desde 2019, várias foram as reuniões entre o Sindicato e o governo do Estado, com a CEPLA, que está aí de educação, cobrando as nomeações. A gente tem que deixar isso muito claro, que não foi simplesmente livre, espontânea, vontade, o governo falou assim, olha, vamos nomear aqui, que teve várias reuniões, eu já participei de algumas delas, solicitando essas nomeações. E a gente vê aí pelos percentuais que, em 2019, 2020, tudo bem que teve a pandemia, foram nomeações a conta gotas, o Sindicato conquistou um cronograma que foi feito, foi cumprido até esse cronograma, mas, ainda assim, não é o suficiente pelo total de números contratados que tem no Estado. Aqui são só alguns dados referentes a cada uma, pode passar, por favor? Referente a cada uma dos cargos, como é que foram feitos, a gente vê aí que, tanto no especialista quanto no professor, não foram nomeadas todas, não estão em exercício, todas as pessoas que foram nomeadas em relação ao número de postos, os valores, os números são próximos, é porque tem aquele delay também, que, às vezes, as pessoas tomam posse, mas, por algum motivo, problema de saúde, ela tem um prazo para assumir, mas, por algum motivo de saúde, ela pede prorrogação para entrar em efetivo exercício, tudo mais. Então, isso é normal, ter esse tipo de situação. E, nesses dados que estão aqui, já estão incluídas as mil nomeações que foram feitas, que foram publicadas no Diário Oficial de sábado. Pode passar, por favor. E aqui nós temos um panorama um pouco para cada... Não dá para colocar todas as carreiras, porque ia ficar muito grande o gráfico. Então, eu peguei as duas que estão no edital, mas a outra, que é considerada a maior carreira logo depois do professor, que é a de auxiliar de serviço. Então, nós vemos que, no Estado, esse é um corte feito no mês de junho, onde, no mês de junho, nós tínhamos 44% dos efetivos no caso de professor e 55% que são contratados. Ou seja, das 160 mil professores que estavam na folha de pagamento de junho, 88 mil eram contratados. No caso dos especialistas, aquilo que eu mostrei no gráfico lá, hoje está mais ou menos 50 a 50, então, 5.500 para cada um efetivo e temporário. No caso de auxiliar de serviço de educação básica, que nós temos, que é, vamos dizer, 100% da carreira ela é de temporais, porque nós temos 40 mil e temos 700 que são concursados. Tem cinco em outros cargos e, majoritariamente, 3.400 pessoas são contratos temporários. Então, nós vemos que tem uma carreira que já, se não me engano, acho que tem mais de 15 anos que não tem concurso público, acho que o concurso público foi no início da década de 2000 e se encontram nessa situação. Para as outras demais carreiras, nós ainda continuamos também com uma espécie, se nós formos tirar os outros, esses outros vínculos, que são os agentes políticos, os comissionados e a função pública, nós temos que 50% das demais carreiras também são 50% contratados, 50% efetivos. O que dá, no total do Estado, no mês de junho, que 60% do quadro do Estado é um quadro temporário, que tem contato administrativo com o governo. Pode passar, por favor. E aqui nós fazemos uma pequena simulação daquele total de servidores que foram classificados no concurso público, excluindo aqueles que foram nomeados. Nós incluímos, então, esses quase 24 mil cargos que ainda não foram nomeados, se fossem todos contratados agora, todos nomeados agora. O perfil mudaria. Então, daqueles 55% de temporários no Estado, só com aqueles que foram classificados no Estado e ainda não foram nomeados, o perfil passaria para 58% de efetivos, ou seja, saia de 45% de efetivos e aumentaria para 58%, quase 60% da carreira. isso só com os classificados não nomeados. E, no caso dos especialistas, sairia dos atuais 50% e passaria para 85% de concursados na carreira. Então, quem está classificado lá seria esse panorama. Então, faria uma mudança nesse perfil, principalmente no caso de especialistas. Aquela questão da excepcionalidade, no caso dos especialistas, vamos dizer que estaria sendo atendida, porque não podemos falar que 42% de temporários na educação contratados é uma questão de excepcionalidade em termos da lei, principalmente em termos da luz do que declarou o STF agora. Então, deveria ser um percentual bem menor, falar que são 42% de pessoas que estão em licença, que estão em cargos vagos, tem problemas nisso. Então, eu acredito que não seja esse o cenário, principalmente no caso de professores. Pode passar, por favor. E aqui, para mostrar um pouco aquilo que a deputada disse na sua fala inicial, da diferença da remuneração média entre quem está no cargo efetivo e no cargo temporário. A gente pega aí que quem é contratado no Estado, no caso de professor, recebe, em média, 43% a menos de quem é concursado. No caso dos especialistas, essa diferença é de 15%. No caso dos auxiliares de serviço, a diferença é de 23%. Nas demais carreiras, é uma média de 50% a menos dos contratados. O que, no geral, no Estado, também dá 48% de arredondagem. Então, quem é contratado, em média, no Estado, recebe 50% a menos do que da sua remuneração bruta em relação a quem é concursado no Estado. Então, a gente vê, a gente tem aquela questão também que a precarização não é só das condições de trabalho, como salarial. a gente tem pessoas exercendo as mesmas funções. Às vezes, a gente tem a falar de que tem pessoas que têm muitos anos que têm um contrato com o Estado, ou seja, às vezes, têm 10, 15, 20 anos, e, comparado com um servidor público que também é esse mesmo período, exercendo as mesmas funções, só que tem uma remuneração 50% menor do que quem é concursado. E aí, só para falar um pouquinho dessa questão do custo, do temporário em relação ao custo do concursado, para evidenciar um pouco aquilo ali, a gente pegar umas questões básicas aqui, um exemplo só de professor, considerando que hoje, se hoje no Estado, o Estado começasse hoje, aí tinha 88 mil concursados e 88 mil contratados, todos nas mesmas condições, todos com 16 aulas semanais, todos, não tem jornada picada aqui, e todos recebem o mesmo salário hoje. Então, o inicial de carreira que é 2.350. Se a gente for ver a questão desse gasto, o custo total no primeiro ano, no primeiro e no segundo ano, é de cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais para os dois casos. Quer dizer, tem a diferença aqui dizendo da contribuição patronal, que no Estado, a contribuição patronal para essa faixa de 12%, como o Estado paga o dobro, é 24%, se for a líquida efetiva, dá um pouquinho menos, mas para quem é contratado, a contribuição previdenciária é 20%. Ou seja, o Estado, ele paga um pouco a mais de contribuição previdenciária patronal para o efetivo e paga menos para o contratado. Então, a diferença aqui é em casa de 100 milhões de reais no primeiro ano. No segundo ano, essa diferença aumenta um pouco mais. Por quê? Porque, a partir de quando a pessoa completa dois anos de casa, ela tem direito à sua progressão de 2,5%. Então, você aumenta. No caso do, quem é contratado continua com a mesma remuneração. Aí você vai, no quarto ano, tem a segunda progressão, ou no quinto ano, o adverbo com isso aqui, eu estou considerando um cenário em que é automático a concessão da progressão e do adverbo. Então, pegando só os primeiros seis anos, você vai ter aí uma diferença do custo total do contratado. Ele é um, o concursado, ele seria um milhão, um bilhão e meio a mais do que o contratado, mas a gente fala um bilhão e meio em seis anos para um Estado com a Secretaria de Educação, que hoje tem um orçamento de, acho que, 12 ou 13 bilhões de reais. Então, é uma diferença muito pequena quando você vai comparar isso. E aqui eu não estou nem considerando o custo que é fazer admissão, o exame admissional todo ano, para esse tanto de contratado que o Estado tem, a manutenção dos gastos da Prodende, que, a partir de 2020, o Estado começou a gastar recursos do Fundeb para pagamento da Prodende, para poder manter o site, fazer a designação online, sem falar dos problemas que isso dá, sempre nesses outros custos indiretos. Ou seja, a diferença seria um pouco menor do que esse um bilhão e meio em seis anos, sem falar nos desgastes dos profissionais também, todo ano tendo que fazer esses exames admissionais. Pode passar, por favor. Pode passar. mais uma, por favor. Então, qual seria umas hipóteses? Por que você deve manter um maior alto número de contratos temporais no Estado? Na questão dos dados, o custo, que ele entrasse um pouco mais barato, ele não vai ter os direitos que o servidor concursado tem, as progressões na carreira, então, ele vai estar a vida inteira sempre no inicial de carreira, no nível 1A. Em tese, seria isso. A contribuição previdenciária é mais barata, ele não ter uma estabilidade, o contrato pode ser encerrado a qualquer momento, pode não ser renovado para o ano seguinte, então, você facilita mesmo, vamos dizer assim, profissionais que, às vezes, não são do interesse do Estado de estar lá por opção, seja qual ela for, política ou outra, não, vamos lá, em vez de fazer um trabalho com o profissional para saber se estiver rolando algum tipo de problema, de trabalhá-lo. E fora isso, que tem também a questão da descontinuidade, que separa a continuidade do ensino público, que a gente sabe que há mudanças toda hora de professores, isso gera também um desgaste no aprendizado, então, tudo isso, manter esse tipo de política também ajuda a tentar piorar um pouco a qualidade da educação. E lembrando também que, por ser um contrato administrativo, você não tem despesa de... igual um seletista teria, pagamento de multa de FGTS, então, não tem nenhuma despesa com indenização e restituição trabalhista. E a questão também... E quando você faz essa questão da precarização do trabalho, você faz, como a gente vê aí, não só na educação, como em outros setores pelo Brasil afora, ou até mesmo aqui dentro do Estado, quando você precariza um serviço público, você passa a imagem, é melhor vender, é melhor privatizar. Então, quando você continua precarizando, no caso, a educação, você vai fazer o quê? Como é que eu vou privatizar a educação? Você vai... Os modelos do mercado de trabalho, do mercado privado, são melhores, e eu vou implementar isso aqui no Estado. Essa é uma lógica. Então, quando você associa todas as outras políticas e juntando a precarização e não fazendo concurso público, você também incentiva esse tipo de política. E como é que a gente faz para a gente aumentar o número de servidores concursados sem ter que fazer concurso público? você vai fazer o quê? Eu vou tirar a minha responsabilidade educacional, eu vou pegar minhas escolas públicas e vou vendê-las. Vou vendê-las para iniciativa privada. Você vai gerir e você que vai contratar. Então, quem trabalha nessa escola não tem mais relação comigo. Principalmente os contratados. Então, contratado, tchau, contratado. Os concursados, o Estado vai dar um jeito de levar isso para algum lugar. Então, você vai diminuindo o número de contratados via privatização da educação, nesses modelos de entrega e de gestão da escola, porque nenhum outro servidor, trabalhador daquelas escolas tem vínculo com o Estado. Ele é vínculo direto com a empresa que está gerindo. Ou você vira e fala assim, olha, eu vou passar isso aqui para os municípios, eu vou fechar as minhas escolas, não fechar as escolas, fechar as minhas escolas estaduais e vou passar essa responsabilidade para os municípios. No mesmo caso, aí os servidores temporários, tchau, se eles forem contratados, vai ser na rede municipal, então, aí eu vou diminuindo essa minha relação, porque eu vou tendo o menor número de contratados e os concursados, enquanto não foram obrigados a pedir a exeneração, vão se mantendo, então, a minha relação vai aumentando o número de concursados se eu precisar fazer concurso público. Ou então, supondo que, vamos pegar nesse caso aqui do projeto Mãos Dadas, se, por acaso, o município não aderir ao projeto Mãos Dadas, é simplesmente a superintendência falar assim, eu não vou abrir vaga para o próximo ano. Então, fecha na marra aquela escola, obriga, ou aquela etapa de ensino, obrigando o quê? Ao município absorver e quem é contratado perde seu emprego e por aí vamos. Então, esses são alguns modelos de diminuir essa diferença. e isso aqui, mostramos isso um pouco quando pegamos a evolução do... Não pode passar, por favor. Quando pegamos a evolução do número de matrículas do Estado nos últimos anos. Temos um histórico desde 2008, se não me engano, 2009, de queda no número de matrículas do Estado, mas são quedas graduais. Só em 2016 que tivemos um pequeno aumento e depois retomou a queda de matrículas. Mas, pegando esses últimos anos, quando tivemos uma queda maior, pode passar, por favor? Podemos ver o seguinte, vemos que, de 2019 até 2021, o total do número de matrículas no Estado reduziu em 13%, o acumulado. Pegamos nos anos iniciais, por exemplo, que é o alvo do projeto Mãos Dadas, foi quase 20% a redução do número de matrículas. E olha que o Mãos Dadas nem tinha iniciado ainda. A aplicação dele começou esse ano. Ou seja, a partir do ano que vem podemos ter uma redução muito maior ainda no número de matrículas. Mas, mesmo assim, já foi uma redução de 20% no acumulado dos anos. E, quando pegamos principalmente as matrículas em tempo integral, também teve uma redução, que, inclusive, foi motivo de briga, de luta, no início de 2019, quando foram fechadas praticamente todas as turmas de integral, uma luta do sindicato, fez com que o governo voltasse atrás e abrisse novamente as turmas em tempo integral. Como vocês podem ver aí na parte integral, em 2019, nos anos iniciais, foi 80% a redução do número de matrículas, nos anos finais, 71%, e no ensino médio, 70%. Vemos que, só nos anos finais e no ensino médio, é que retomou esse número de matrículas. Tem como voltar um slide, por favor? mas para mostrar que o total, com exceção do ensino médio, em que o número total de matrículas em tempo integral aumentou, o número nos anos iniciais e finais, esse número não retomou o que ele era antes desses fechamentos. Pode passar. Pode passar mais uma vez, por favor. E aqui, quando, em toda essa discussão junto com o STF, a Secretaria de Educação publicou uma nota técnica falando sobre o concurso público, que talvez eles devam comentar isso aí, que está trabalhando para abrir 19.179 vagas. E aqui, comparando com os dados de junho desse ano, só para mostrar um pouco, principalmente no caso de professor, que vão ser ofertadas 13 mil vagas, sendo que, em junho, nós tínhamos 88 mil contratados. Ainda falar que desses 88 mil é basicamente licença e substituição, não sei o quê e tal, isso aí eu acho meio complicado, eu não consigo imaginar isso. Ou seja, ainda vai ficar defasado, e muito defasado. Para as demais carreiras, sim, você pode ter uma variação que pode ser que seja suprida com esse concurso, mas, no caso dos professores, isso não vai ser suprido. 13 mil vagas para um número de 88 mil contratados, isso aí não vai adiantar em nada, vai manter uma relação ainda com 50% de servidores contratados ainda, vai ter uma demanda muito alta, não vai atender a exigência de excepcionalidade, uma das coisas bem criticadas pelo STF, então, vai só postergando, então, faz um concurso público para falar que está atendendo, cumprindo as questões, as exigências lá do STF, mas, no caso do professor, isso aí vai se arrastar por mais tempo ainda, porque essa relação de precarização ainda vai continuar por um bom tempo, porque, já que vai fazer um concurso público já não há 30, 40 mil vagas para o professor, eu sei que pode ter dificuldade de pessoas interessadas e tudo mais, mas temos que sinalizar, se tivermos uma remuneração melhor, se tivéssemos o cumprimento do pagamento do piso, você poderia ter certeza que haveria maior procura e talvez até menor de existência depois que são nomeadas, porque quem é que hoje vai ter uma dificuldade para ir trabalhar para 24 horas e receber 2.350, você vai no mercado privado, está um valor muito maior, você tem prefeitura que paga muito mais que isso, então, quando você precariza, você afasta, ou seja, não adianta falar, não tem ninguém querendo fazer concurso público, é claro, com o salário baixo que está sendo pago, ninguém vai querer mesmo, não, então, quando você confirma isso, confirma isso, atacando o piso, então, não adianta, então, qualquer discurso nesse sentido vai por água abaixo pelas próprias políticas e decisões do governo em relação a isso, então, ou seja, o que temos é que o concurso público que está sendo proposto, não sei se teve alguma alteração de juros até hoje nessa proposta, no caso do professor, não será suficiente, ainda vai continuar sendo perseguida essa categoria com esse tipo de política pública, então, já que está mexendo para fazer concurso público, vamos aumentar, e uma coisa que eu queria deixar como sugestão aqui, deputada, é que, como a gente vê nessas notas técnicas, lá tem, o governo já tem o sistema deles que consegue, onde ele pega as informações de afastamento, cargo vaga, essas coisas, por que não deixar disponível isso, nem para consulta mensal, com o mês de defasagem, não tem problema, no portal de transparência, por que a população não pode acompanhar o que está acontecendo com ela? Porque uma das justificativas e um dos documentos foi o número de licenças, que teve 3 mil, e 900, 3 mil tantas licenças, e não sei o que e tal, doença, maternidade, e tudo, por que a gente não pode acompanhar? Porque, principalmente no caso de doença, se tem muita licença por doença, tem que fazer alguma política pública, e se a sociedade civil, outros órgãos, não tiveram conhecimento disso, fica difícil, porque, se você quiser ter informação sobre, hoje, sobre afastamento de licenças no Estado, você tem que mandar, entrar no site de portar a transparência, ir lá na ouvidoria, mandar uma solicitação, falar que você quer daqui a 20 dias, 30 dias, lá e te respondem com a planilha só de um período, se você pedir o histórico todo, eles não mandam. Então, poderia sim, sabe, no mês de agosto ele tem as informações até julho, no mês de julho, quantas licenças, não precisa falar por dia, não, no mês teve quantas licenças, que tipo de licença, entendeu? Isso ajudaria e melhoraria ainda as políticas públicas na área da educação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Diego, pelo estudo que você nos apresentou, lembrando que esse estudo fica disponível no site da Assembleia Legislativa dentro das discussões desta audiência pública. Nós vamos agora ouvir o governo do Estado, o pessoal combinou aqui a ordem da fala, nós vamos ouvir primeiro a OGE, depois a Secretaria de Educação, depois a CEPLAG. eu fiz algumas perguntas no início da minha intervenção e vou, a partir agora desse diagnóstico que foi muito bem apresentado pelo Diego, eu queria umas respostas bem objetivas em relação a alguns pontos. Está claro que a situação piorou, nós temos menos servidores efetivos agora do que nós tínhamos no início do governo Zema. Isso é grave, porque nós tivemos três decisões judiciais contra a forma do Estado de preenchimento dos cargos que tem sido muito mais temporário do que a realização de concurso público. Já teve uma decisão do STF, teve uma decisão do Tribunal de Justiça e nós estamos com a segunda decisão do STF a respeito disso. Então, a situação piorou. Hoje o quadro é de 37% de servidores efetivos, 45% de professores e 50,5% de especialistas efetivos. Bem, o Estado está autorizado a fazer as convocações até no máximo 31 de maio de 2024, pela decisão do STF. A minha pergunta é qual é o planejamento do governo? Considerando que nós estamos com uma situação que piorou do início do governo Zema até hoje, a situação da rede estadual piorou. Nós temos menos servidores efetivos, temos mais servidores em condições precárias e uma decisão do STF que determina que o Estado só poderá realizar convocações, ou seja, professor, especialista e inspetor até 31 de maio de 2024. Então, qual é o planejamento do Estado para mudar esse quadro de precarização que no governo Zema de janeiro de 2019? Até agora, agosto de 2022, a situação piorou, os gráficos demonstraram isso. Então, qual é o planejamento? E, dentro desse planejamento, me chama a atenção, as comissões que foram instituídas pelas resoluções, elas não têm prazo. Qual é o planejamento de comissões sem prazo para acompanhar, concluir? Qual é o cronograma? Eu fiz essa pergunta em junho, nós terminamos a audiência sem resposta, não tinha cronograma, não tinha planejamento, eu imagino que agora o governo tenha um planejamento. O cargo de auxiliar de serviço da educação básica não está incluído nas comissões de acompanhamento do concurso. Por quê? Qual é o plano do governo do Estado para o cargo de auxiliar de serviço da educação básica? Nós estamos falando de 15 mil pessoas, 15 mil pessoas hoje que estão trabalhando como auxiliar de serviço na rede estadual. É a minha outra pergunta. Por que há um levantamento com um número tão baixo de cargos a serem disponibilizados para concurso, considerando a realidade? 19 mil em quase 90 mil cargos. Se vocês vão me responder que o problema é licença médica, pessoas que têm licença, que têm poucas aulas, etc., qual é o número? Porque, toda vez, a resposta é sempre genérica. Muitas pessoas têm duas, cinco aulas, e isso não configura cargo. Então, quantos cargos nós temos de cinco aulas, de seis aulas, que não configurariam um cargo para concurso público? Então, é muito importante que nós tenhamos respostas objetivas em relação a essa situação do concurso. porque eu imagino que, em algum momento, o governo do Estado enviará à Assembleia alguma proposição de lei. Eu não sei qual é o planejamento de vocês em relação a isso. Então, a Comissão de Educação, ela está se antecipando. Nós não queremos discutir no afogadilho, nós não queremos chegar lá na ponta, tem que aprovar isso, porque senão vai acontecer isso. Nós estamos nos antecipando, e, aliás, fazendo um processo permanente. conversamos em junho, marcamos essa nova audiência, se necessário, vamos marcar outra audiência. Nós estamos aqui para isso mesmo, essa é a nossa função. Então, as minhas perguntas são essas, dentro do que a GS, a Secretaria de Educação e CEPLAG vão nos responder, qual é o planejamento em relação às convocações, às nomeações de concurso público, qual é o planejamento do governo do Estado, considerando a decisão do STF. Então, passo a palavra agora. Nós vamos começar com o Valmir Peixoto, o Valmir é procurador do Estado, aqui está representando o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa. Agradeço a presença, Valmir, e te passo a palavra para os seus esclarecimentos. Meu muito bom dia a todos. Excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, aqui em cumprimento pelo trabalho que vem realizando ao longo do seu mandato na Comissão de Educação. Cumprimento também a Denise, o Diego, a Giovanna, o Tarcísio, a Helga. Cumprimento os demais presentes e todos aqueles que nos assistem. Se tiver sido transmitido, eu não tenho certeza se está sendo transmitido ou não. Estamos ao vivo. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de justificar a ausência do doutor Sérgio em virtude de compromissos assumidos em Brasília, ele não pôde comparecer e pediu que eu representasse. Em segundo lugar, eu gostaria também de destacar a importância dos trabalhos da comissão naquela reunião do dia 7, da qual eu participei online, que foi fundamental para que a gente, para levantar alguns pontos, aspectos essenciais em relação à decisão do STF. na DPF 915, que é essa que entendeu pela não recepção das normas que autorizariam a convocação aqui no Estado de Minas Gerais. A partir daquela reunião e também de outras reuniões que a gente fez na AGE, juntamente com o pessoal da CEPLAG e Educação, nos foi possível levar dados, como foi colocado naquela reunião, dados relevantes para conhecimento do Supremo Tribunal Federal. E aí eu tenho que, obrigatoriamente, destacar aqui o papel fundamental da minha colega, a doutora Milena Branquim, que, como o doutor Saulo pode atestar, é um jargão jurídico, mas foi efetivamente um ferrinho de dentista na cola do Supremo Tribunal Federal, e, juntamente com a equipe da educação, conseguiu fazer um levantamento, vários levantamentos de dados relevantes para que a decisão pudesse acontecer da forma como a gente efetivamente gostaria que fosse tomada. Então, foram basicamente três petições ao longo de um mês para levar esses dados ao conhecimento do ministro Levan Dorgos, além de despachos virtuais e presenciais junto ao ministro e a outros ministros do Supremo, porque a gente, efetivamente, naquela reunião do dia 7, isso foi falado por todos, havia uma certa apreensão de todos nós, da GE, do governo, da Assembleia, do pessoal do magistério, em relação àquela decisão, que vedava, efetivamente, novas contratações. Então, essa decisão foi do dia 31 de maio, e já no dia 30 de junho a gente conseguiu efeito suspensivo nos embargos declaratórios, e, por fim, no dia 5, começou o julgamento dos embargos, e foi encerrado no dia, no dia 5 de agosto iniciou, e encerrado no dia 15 de agosto com uma decisão que nos parece confortável, à vista do quadro que se avizinhava na época da primeira decisão. E o STF, então, estendeu a modulação dos efeitos para 24 meses. E aí, me permita, deputada Beatriz, fazer uma pequena correção, o nosso entendimento, que, afinalizando, porque o ministro Lewandowski coloca no seu voto 24 meses a partir do encerramento, da finalização do julgamento de mérito. E a finalização do julgamento de mérito ocorreu no dia 15 de agosto, na final do plenário virtual, a decisão foi unânime, mas o último voto só foi lançado efetivamente no dia 15 e publicado no dia 16 o resultado do julgamento. Então, a gente entende que o prazo desses 24 meses, ele se encerra não no dia 31 de maio de 2014, mas, efetivamente, no dia 15 de agosto de 2024. Ou seja, os contratos que estão sendo feitos, os contratos que estão vigentes, eles têm validade até o dia 15 de agosto de 2024. Não existirá possibilidade de novos contratos e nem que se dê validade aos contratos vigentes a partir do dia 16 de agosto de 2024. Esse é o nosso entendimento da Advocacia Geral do Estado. Com relação aos termos da... Você fechou esse esclarecimento? Então, para não atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas eu sei que os meninos estão com horário, é só fazer uma saudação aos estudantes da Escola Estadual Maria de Lourdes Oliveira, aqui do Maria Goretti, do Ensino Médio, que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Nossa comissão de educação ficou mais bonita com vocês aqui agora. Vocês estão fazendo uma visita guiada aqui na Assembleia? Cadê a professora? Ah, professora. Bem-vinda, bem-vindas. Muito obrigada. Aqui é uma... A Assembleia Legislativa tem 22 comissões permanentes, comissões que discutem assuntos temáticos, saúde, cultura, educação, esporte, transporte, e comissões que discutem, a gente chama das grandes comissões, fiscalização financeira e orçamentária, constituição e justiça e administração pública. Então, essa é uma atividade de uma das 22 comissões permanentes, que é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Uma das atividades da comissão que nós podemos fazer na comissão são as audiências públicas, onde nós recebemos convidados, que são pessoas que não são deputados, e que discutem determinado assunto. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Vocês nos pegaram num dia de atividade da comissão, onde nós estamos fazendo uma audiência pública para discutir a necessidade de nomeações de concurso público. A professora é efetiva ou contratada? Efetiva. Então, a professora passou por um concurso público, batalhou bastante, porque os concursos públicos na rede estadual demoram a fazer, demoram a nomear, então, é uma luta constante. Então, a professora de vocês, por exemplo, foi nomeada num concurso público, hoje é efetiva, tem direito à carreira, em que pese o governo... Então, nós temos as duas situações. Então, a professora tem o direito à carreira, em que pese a carreira, na educação é difícil, demora tudo na educação, mas, então, a professora... O concurso público é importante, porque dá permanência à professora, na escola, na rede estadual, para fazer o trabalho. O professor contratado, que é, então, o assunto aqui da nossa audiência. Hoje o Estado tem... Foram apresentados os dados aqui, pouco antes de vocês chegarem, 45% dos professores da rede estadual são contratos temporários. Não, é o contrário, efetivos. Isso, efetivos. 45% são efetivos, ou seja, 55% dos professores da rede estadual são de contratos temporários, como o professor de vocês. Isso quer dizer que, em média, ele recebe... Qual é o do professor? 43%. Em média, o professor contratado chega a receber 46%, 53%, 43%. Estou péssima de escuta dos números. Em média, o professor contratado chega a receber 43% a menos que um servidor efetivo, ou seja, o governo lucra com a situação precária do professor. É feio isso, não é? É bem feio, não é? Porque o professor, o contratado, trabalha tão bem quanto a efetiva. Estão na mesma escola, fazem um excelente trabalho. Então, essa audiência, para conversar sobre isso, como a situação é muito grave, muito grave, essa situação, tem muitos contratos temporários, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que as contratações não podem mais acontecer no Estado a partir do dia 16 de agosto de 2024, nós estamos conversando sobre essa situação aqui na audiência. Então, aqui está o governo do Estado, que estão esses nossos três convidados, o Tarcísio, da Secretaria de Educação, o Valmir, da Advocacia Geral do Estado, e a Helga, da Secretaria de Planejamento e Gestão, a Denise, que é do Sindicato da Educação, do Sindiute, o Diego, que é do Diese, que apresentou todos os estudos para a gente, e a Giovanna, que é da Associação dos Inspetores. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, sejam bem-vindos, bem-vindos, o tempo que vocês puderem ficar, fiquem à vontade. Pode. Não, não, deixa eu falar. Não é esse, mas é um assunto que o professor pode fazer de liberação, sobre o que puder, custa a peça de informação, e pode... É precatório, não é? É isso, isso, precatório. Os recursos do precatório, você quer esclarecer, Valmir, você tem esse... Precatórios do Fundef. É, eu tenho conhecimento do tema, mas, assim, detalhes eu não sei, deputada. Quem trabalha com isso na GE é um outro colega meu, então, assim, o processo em si, eu não sei. Deputada Beatriz, a única coisa que eu posso, assim, adiantar, mas não vai resolver a dúvida específica dela, é porque existe a execução dos precatórios do Fundeb, que é a CO722, que está em andamento no Supremo. Eu não sei em que pé está esse processo, eu não acompanho. Você quer falar, Diego? O valor atualizado que estava, se não me engano, até maio desse ano, no processo do Estado, estava algo em torno de 6 bilhões de reais... Para Minas Gerais. Para a rede estadual de Minas Gerais. Eu acho que... Vou aproveitar a pergunta da professora. Vamos fazer uma audiência pública sobre isso? Para debater exclusivamente os precatórios do Fundef. Aí todo mundo se prepara e a gente faz um bom debate aqui. Eu tenho recebido muitos questionamentos sobre isso mesmo. É um assunto importantíssimo. Sim. Perfeito. Combinado. Aí a audiência funciona assim, gente. A gente apresenta um requerimento, a comissão vota, aí a gente marca a audiência. Então, vou pegar aí a sugestão da professora, nós vamos fazer uma audiência específica sobre os recursos do Fundef aqui para Minas Gerais. Pode ser? Aí eu que agradeço. A comissão ficou mais bonita com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Tem mais alguma questão? Professor, a professora querem colocar? Antes da gente dar sequência ao nosso assunto? Professor? Deixar aqui um abraço para vocês e agradecer pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Está muito difícil, mas a gente está batalhando para tornar tudo melhor e para que vocês sejam respeitados e valorizados. Não tem como ter nada sem a professora, o professor valorizado. Está bem? Então, receba o meu abraço pelo trabalho que vocês desenvolvem. e a gente segue aqui na Assembleia fazendo a nossa parte. Um abraço para os meninos aqui também do Ensino Médio. Nós estamos recebendo... Vocês querem fazer uma foto? Os convidados, vocês se importam? Só de a gente fazer uma foto antes de... Vem cá. Sobe aqui. Aqui em cima. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos, a gente tira a foto e continua. Os trabalhos estão suspensos. Para ficar. Obrigada. Obrigada. E aí 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 vagas passíveis de nomeação. Dentro dessas 5.994, 2.000 estão reservadas para esse ano ainda, as nomeações de 1.000 e 1.000, que nós fizemos uma de excedentes sábado, saiu 1.000, o Estado comprometeu a Secretaria da Educação de 4.000 nomeações, então, nós ainda vamos tirar mais 3.000 aqui, perdão. Então, vão nos restar ainda 2.900 vagas para nomeação no decorrer do ano de 2024. Nomeados ativos hoje, que nós temos, temos 7.674. Dos 14.058, nós temos 7.679 servidores que estão ativos na nossa folha desse último mês, agora de julho. Nós tivemos 739 servidores inativos por motivo de falecimento, servidores que pediram exoneração, servidores que tomaram posse e pediram aposentadoria. Nomeados ainda para entrar em exercício, que estão dentro do prazo legal para entrar em nomeação ou em exercício na escola, 2.897. Desse edital, nós, igual foi dito aqui antes pela presidenta da comissão, os tornas sem efeitos, nós já viemos nomeando. Desse edital, nós ainda temos 804 tornas sem efeito a serem publicados, que nós estamos aguardando exatamente um prazo ainda de, para ver, nós estamos consultando as superintendências regionais, para ver se não tem algum pedido de dilação de prazo de perícia, se tem algum recurso na justiça. Nós estamos saneando essas tornas sem efeito para proceder à publicação, porque, por exemplo, nós não podemos publicar um tornas sem efeito de algum candidato que esteja, entrou com um recurso na perícia, na dimensional. Quanto ao EB, o crescimento da convocação do EB, Flávio, se deve ao aumento do comporta das escolas, que teve de 2021 para 2022. Por exemplo, nós foi autorizado pela secretaria um especialista para cada turno das escolas. E, como nós não tínhamos concurso para isso, por isso a convocação. Então, esse aumento se deve, a maior parte dele, ao aumento do comporta das escolas. Quanto ao autonomeado, eu gostaria de servidores, de PEB principalmente, eu gostaria de deixar claro aqui que nós temos o artigo 34 da 15293, que é a Lei de Carreira da Educação, ele delimita a carga horária de 8 a 24 horas, ou seja, de 5 a 16 semanal. 5 do profissional dentro da sala de aula e 3 do módulo 2, que é o extra classe. Então, nós temos hoje, dentro da Secretaria da Educação, 25.221 professores com horário, com a carga horária de 1 a 4 horas aulas. Se deve ao quê? Se deve a projetos, se deve a professores convocados para o EJA, se deve a municípios que o Estado de Minas só tem uma escola. Por exemplo, nós temos município que tem o professor de filosofia, porém, só tem uma escola naquele município. A carga horária dele é de duas ou de quatro horas. Então, esse cargo ainda é considerado para ofertar, num concurso, pelo artigo 34 da 15593. As nomeações eu já falei. Quanto ao sistema citado pelo Flávio, da convocação e da contratação, que nós chamamos de processo online, esse processo foi desenvolvido no final, o sistema foi desenvolvido no final de 2014 e implantado em 2015. Foi em novembro de 2015 que nós implantamos esse processo. Esse processo veio trazer um benefício muito grande, presidente, porque antes as designações, vamos falar da época de designação ainda, nós só sabíamos quem foi designado, quantos foram designados. Quando o servidor entrava em exercício, ele aparecia na folha. Então, no início do ano letivo, em fevereiro, fazia-se as designações presenciais e tinha um delay de encaminhamento do IAC, que nós chamamos que é o informativo de alteração, que é um documento que dá entrada no sistema de pagamento, no SISAP. Esse delay, ele era de 45 a 50 dias, para a gente saber que aquele servidor, de fato, não sei se a senhora lembra, na época, reclamavam-se de servidores que foram designados e não recebiam no mesmo mês e tudo. Então, quando nós criamos esse sistema, foi exatamente para nós diminuirmos, nós temos uma melhor tempestividade na apuração desses dados. Basicamente, eu acho que é isso que a Elga vai falar do concurso, não é, Elga? Está ok, presidente? Só uma informação, Tarsísio. Quantos são os cargos de 1 a 4 aulas? O senhor disse aí? 20, espera só um minuto. 25.221. Eu tenho aqui, para uma hora, 3.477, para duas horas, 7.752, para três horas, 4.891 e para quatro horas, 9.101, totalizando 25.221. Eu lembro aqui que esse número, ele é dinâmico, cada folha, uma folha não é igual à folha do mês anterior. Existe uma variação tanto para positiva como negativa. E uma outra questão, qual foi a metodologia que a educação utilizou para chegar a esse número? Que das 21 mil, dos 21 mil aprovados, aguardando nomeação, do edital de 2017, seriam apenas 5 mil e poucas vagas. Eu não compreendi. É quando eu associo, por exemplo, eu tenho um município que todas as vagas do edital já foram ofertadas, foram preenchidas, tiveram os nomeados, elas foram preenchidas e hoje nós não temos vaga para ofertar. Nós temos que levar em consideração que nós temos 340 e poucos municípios que nós só temos uma escola. Então, essas vagas já estão preenchidas e hoje não existem. Quando eu pego as vagas para os municípios ofertadas, eu pego o município e vejo aonde tem um convocado com 5 a 16 horas-aulas, eu chego nesse número de 5.994. Mas essa informação, para um acompanhamento, para os nomeados do concurso, para os aprovados no concurso, saberem, eu me enquadro nesse critério ou não, eu ainda posso, nos critérios da secretaria, eu tenho chance de nomeação. Onde que essas informações estão disponíveis? Como é que funciona o processo hoje? A secretaria faz uma apuração de vagas, nós mandamos para a CEPLAG, tem o sistema CGCOP na CEPLAG, que ele tem a lista dos classificados. Sim, mas essas 5 mil, onde essa informação pode estar disponível? Porque nós temos aí 21 mil pessoas aprovadas no concurso, que têm uma expectativa de nomeação, que você tem quase 90 mil cargos, contratos temporários. Aí, se você diminui dos 90 mil, você tira os 25 mil, ainda sobram 65 mil, dos 25 mil que são de uma a quatro aulas que não têm nomeação. Então, sobram aí 65 mil cargos, em números gerais. 65 mil cargos com contratos temporários ou com vocações. Desses 65 mil, como é que eu sei onde esses cargos estão? Nós apuramos pelo sistema da Folha, pelo pagamento pela carga horária, pelo RB do CEPLAG. Sim, mas essa informação pública. Porque aí, do outro lado, nós temos 21 mil pessoas aprovadas no concurso, que, em tese, podem ser todas nomeadas, elas foram aprovadas. Como é que eu, que sou uma hipótese, eu sou uma das 21 mil? Como é que eu sei se eu, que sou uma das 21 mil, se eu tenho chance da nomeação, considerando esse critério aí da secretaria, que tem 5 mil ainda cargos para nomeação? Hoje, nós não temos isso disponibilizado. Eu vou anotar aqui, vou levar a proposta do senhor para o secretário. Eu acho que esse, então, é o encaminhamento dessa audiência. Que todas as informações relacionadas a cargos, nomeações, perspectivas, sejam todos disponibilizados, sejam públicas. Ou seja, todas as informações... Porque, olha só, o Diego apresentou um estudo excelente aqui, com todas as informações. Claro que você fez um estudo baseado em informações que são públicas, ou que você tem que ficar buscando em vários lugares. Agora, as pessoas precisam ter essa informação de forma mais pública. Eu recebo muita demanda. As pessoas querem a nomeação, sabem que o cargo vago existe. E como é que eu vou saber que a secretaria também sabe que o cargo vago existe, se não tem informação pública em lugar nenhum? Então, acho que esse é um encaminhamento dessa audiência já, que nós tenhamos aí um portal, um site, um hot site, não sei o nome que vocês vão dar, mas essas informações, elas precisam estar públicas, que a educação é um mundo, e é um mundo que está precarizado pelos dados apresentados aqui hoje. Então, acho que esse é um primeiro encaminhamento. Vou passar agora as considerações. Concluiu, Tarcísio? Concluí. Concluí. Vou passar agora as considerações da Helga. A Helga que está representando a CEPLAG, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria do Estado da Educação. A Helga é chefe de Relações Sindicais da CEPLAG e aqui está representando também a Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Helga, com a palavra para seus esclarecimentos. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente e debutada Beatriz e toda a mesa composta aqui, todos os colegas, principalmente a representante do Sindicute, Denise e Giovanna também, que têm estado conosco continuamente, rotineiramente, em reuniões junto com a Assessoria de Relações Sindicais da CEPLAG, tratando dos assuntos pertinentes à Secretaria de Educação. Deputada Beatriz, eu gostaria de complementar, se o Tarcísio me permitisse, só algumas informações a respeito dos lotes de nomeação. Nós tivemos o primeiro, dos excedentes combinados, o primeiro lote publicado recentemente, que saiu no Minas Gerais do dia 22 de agosto, 22? Foi 20? 20, não é, gente? Sábado? É. Me ajudem aí, por favor. E nós já temos agora, é, dia 20. Obrigada, doutor Valmir. Dia 20 que saiu a publicação no Minas Gerais desse primeiro lote. E teremos, em seguida, entre os dias 15 e 20 de cada mês, setembro, outubro e novembro, a conclusão dos 4 mil e poucos, porque esse número é dinâmico, como o próprio Tarcísio explicou. E um dos critérios que foram acertados desde 2019, junto ao sindicato, foi justamente a gente trabalhar esses casos que a gente coloca, entre aspas, torna sem efeito, que são aqueles candidatos aprovados que, por algum motivo, não cumpriram os prazos legais que estão estabelecidos no nosso estatuto, que é de posse, exercício ou tiveram algum problema em relação ao exame pré-admissional. Então, assim, justamente para a gente dar dinamismo nessas vagas e aproveitar ao máximo as vagas existentes, esse acerto foi feito desde a primeira reunião com o sindicato em 2019, tendo por base esse primeiro critério e ainda teve o segundo critério que é seguido até hoje. Então, para que não haja um intervalo, uma interrupção do próprio desenvolvimento do aluno na escola, nós fazemos também um batimento de acordo com o lugar que aquele concursado foi aprovado, batendo se ele está convocado ou não naquela escola, justamente para a gente tentar organizar para que a nomeação saia na mesma escola, dentro do possível, dentro da avaliação possível respeitada a disciplina, a carga horária, a localização, o município, a escola, para que não haja essa interrupção do desenvolvimento, essa quebra de relação de confiança entre aquele professor. Eu estou falando mais do professor, mas a gente tem atuado em todas as carreiras. Esse edital agora, esse último, porque nós vencemos vários editais que estavam vigentes desde antes de 2019, e por causa da prorrogação que nós tivemos devido à pandemia, nós ainda temos em aberto esse de 2017, é nesse que a gente está trabalhando e é o motivo, uma das pautas aqui da nossa audiência. Então, nesse caso, esses critérios, eles são reavaliados, é um número dinâmico que ele é perseguido o tempo todo, tanto pela preparação desses arquivos de nomeação pela Secretaria da Educação, quanto na realização da validação desses dados e a nomeação que é publicada no Minas Gerais. Então, essa seria a parte da nomeação. E aí eu vou passar para outro assunto, porque ainda temos aí os questionamentos prováveis aí da Denise e da Giovanna, aí eu me coloco aqui à disposição para voltar na questão da nomeação aqui dos excedentes, caso vocês entendam necessário. Ô Helga, só uma questão, então repete para a gente, qual é o planejamento daqui até o final do ano, das nomeações? Nós temos entre, nós temos o planejamento, educação, esse plug para publicação entre os dias 15 e 20 de cada mês. Esses meses serão setembro, outubro e novembro. E nós estamos percorrendo essa data do dia 15, mas como nós temos vários feriados, principalmente no mês de novembro, então a gente acertou esse intervalo justamente para não criar uma expectativa onde a gente não possa cumprir esse compromisso. Então, o compromisso está entre as datas de 15 a 20 de cada mês. Quantas nomeações em cada... Nós ainda temos aproximadamente 3 mil nomeações, podendo até ter um número maior, justamente por causa desse dinamismo e desse estudo que é feito pela Secretaria da Educação. É importante dizer, deputada, que a CEPLAG tem trabalhado continuamente com a educação e de forma prioritária para a gente acertar todos esses ponteiros e cumprir os compromissos que a gente realizou aí há tempos, principalmente com a categoria. Então, assim, de forma muito transparente, esses números eu não posso... nós não podemos afirmar nenhuma das duas instituições, mesmo trabalhando continuamente, que vai ser 3 mil, pontualmente, 2.995, porque nós ainda temos ações judiciais, nós temos todas as questões aí do torna sem efeito, então esse número pode variar. Então, assim, o grande número compromissado por os excedentes seriam 4 mil, sendo que a gente já cumpriu um lote de mil, esse lote de mil totaliza só a carreira de PEB, professor de educação básica, e acredito, não é, Tarsísio, que os próximos também serão só de professor de educação básica. Especialista, o edital é especialista também, não é? Ah, o Tarsísio aqui, me permite, Tarsísio, é o especialista, ele está me dizendo que será no próximo lote. Mas essas informações, como a gente tem reuniões periódicas com o sindicato, isso a gente trata, eu acho que é importante trazer aqui para essa casa, mas é importante dizer também que o sindicato, representante da categoria, da maior categoria, acompanha para e passo os nossos trabalhos. Sobrenomeação, você quer saber? A senhora que sabe, presidente. Não, agora você vai entrar na... A minha pergunta, gente, é que precisa ser respondida, qual é o planejamento? Sim, toda essa minha fala foi em complementação ao trabalho que... a explanação do Tarsísio. sobre o planejamento do concurso. Nós já temos as resoluções publicadas, onde constam as carreiras. Temos também a publicação de... vou falar primeiro do concurso. E aí nós estamos na fase agora da elaboração da contratação da entidade executora do concurso. Então eu gostaria até de ler aqui as fases principais do concurso, entendendo que essa primeira fase da licitação, nós temos aí uma média de execução entre 120 a 150 dias para licitar, para realizar uma licitação onde a gente vai escolher a instituição executora. E aí as próximas etapas, que são marcos importantes, a gente teria aí a elaboração, a revisão e a publicação propriamente dita do edital, a avaliação do Tribunal de Contas do Estado, que é obrigatória. depois a abertura do período de inscrição, do período de inscrição até a realização das provas, também na legislação a gente tem um período que precisa ser realizado de intervalo, daí a realização das provas, a correção, a acolhida dos recursos, o julgamento dos recursos e, por fim, o resultado, a homologação. E aí a gente cai nesse processo de receber todos esses arquivos, esses levantamentos todos da Secretaria da Educação e promover as nomeações. Então a gente espera que até o final, contando 120 dias, que a gente tenha boas notícias em relação a esse concurso, inclusive do edital, já no próximo ano, com certeza. O planejamento do governo, pelo cronograma do governo, a homologação aconteceria quando? Nós não temos essa data ainda, uma vez que a gente precisa ter esse processo licitatório. Ele é que é o start para a gente começar a realizar as outras etapas. Então, se eu tenho um processo licitatório complicado, com muitos recursos, onde é necessário, não sei o nível de conhecimento em relação a esse processo de licitação, mas nós temos processo de licitação onde os candidatos não conseguem comprovar as habilitações para poder serem selecionados. Então, o nosso start é a licitação. É importante deixar claro que, como essa questão do concurso público da educação é prioritária dentro do governo, embora a gente esteja trabalhando em outras frentes, em outros concursos, para outras carreiras que também, de uma forma ou de outra, são prioritárias, porque, até comentando uma fala do Diego, nós temos aí um histórico de ausência de concurso público ao longo de muitos anos e de muitos governos. Então, isso não acontece só na carreira da educação. Há poucos dias eu estive aqui em uma audiência pública da segurança pública e foi verificado, está verificado também, a ausência de servidores efetivos em muitas áreas, da própria polícia civil. Então, essa é uma necessidade que precisa ser enfrentada e que já vem ao longo de muitos anos e que não é resolvida de um dia para o outro. Então, presidente Beatriz, a gente precisa, sim, desse start da licitação e a CEPLAG, como eu estava dizendo, prioritariamente, já está trabalhando com a unidade responsável pelo processo licitatório, para que haja esse trabalho afinado em conjunto, para que isso seja resolvido e seja iniciado com o maior, com o menor tempo possível e ser prioritário. Mas qual é o cronograma, então, para a licitação? Então, nós já temos toda a... Já o grupo de trabalho já começou pelas publicações, as comissões já começaram a trabalhar para colocar quais são as etapas, quais são os critérios, como que essa instituição, essa instituição executora tem que nos atender para que haja um sucesso nesse concurso e esse processo já vai ser estartado, já eu ainda não tenho, eu posso até procurar saber se já houve até o termo de referência, que precisa ser feito um termo de referência para iniciar um processo licitatório. Eu acredito que esse termo de referência ainda está em elaboração, uma vez que a publicação das comissões é bem recente ainda. Elga, eu vou persistir, porque não tem prazo de nada. Eu me lembro que, em 2014, eu li uma nota técnica da CEPLAG, muito técnica, muito bem elaborada, determinando os prazos, que, evidentemente, são todos os prazos máximos. Então, é o período de licitação, qual é o tempo máximo, o período de recurso, o período de inscrição, o período do concurso, o período... Quer dizer, ali, na CEPLAG, de forma muito técnica, estava na nota e todos os esclarecimentos, todos os prazos. Nós estamos falando de administração pública. Então, de fato, eu vou persistir. Vocês publicaram as comissões sem prazo, que era a minha outra pergunta. As comissões não têm prazo para trabalhar. Então, elas trabalham ao sabor da disposição, porque não têm prazo para fazer nada. As comissões não têm prazo. Aí, o próximo passo é a licitação. Então, nós não sabemos os passos seguintes, porque depende da licitação. Quando? Qual é o cronograma da licitação? É uma pergunta objetiva. Qual é o cronograma da licitação? Quando será publicado o edital? Quando será feito o procedimento? Aí tem um período de recurso. Eu sei que o processo é complexo, e nós estamos falando de educação, que é o mundo. É a maior carreira da educação. Mas tem prazos. A CEPLAG trabalha com prazos. A CEPLAG não publica um grupo de trabalho, e vamos ver quando o grupo de trabalho termina seus estudos, qual é o cronograma. Isso não é possível. Eu sei, pelo menos, antigamente, a CEPLAG tinha prazo. A CEPLAG tinha uma organização que você sabia o processo todo. Então, o prazo máximo para a realização e homologação de um concurso é um ano. Se vocês não mudaram os procedimentos internos da CEPLAG, é em um ano. Então, não é rápido. Mas quando? Porque eu vou buscar um jargão do governo Zema, do Partido Novo, que é a transparência. As pessoas terem acesso às coisas. Não tem. Também a gente não sabe os cargos. Não tem lugar nenhum que a gente consiga ter acesso. É o encaminhamento dessa audiência. Qual é o cronograma? A população, em geral, tem o direito de acompanhar. E os trabalhadores em educação também têm o direito de saber. Então, qual é o plano? Qual é o planejamento? Visto que, em dois anos, vocês não podem mais convocar ninguém. Qual é o plano para isso? Essa foi a minha primeira pergunta. E eu já vou emendar com a pergunta que eu fiz antes. As comissões não têm prazo. Então, elas são indefinidas? A ausência de prazo de trabalho me espanta, porque a CEPLAG sempre teve uma organização muito certinha, muitos prazos definidos, e não tem prazo. Um concurso pode ser feito assim? Se você não tem um cronograma interno, a CEPLAG não tem um planejamento interno? Nós estamos em audiência pública. Não tem um planejamento interno? De tal, saiu de tal, vamos aguardar tantos períodos para o procedimento? A licitação vai acontecer dessa forma? Não tem nada? Essa é a minha pergunta. Eu queria muito que nós avançássemos. Sim, nós acreditamos que avançaremos. Até porque eu acabei de receber uma informação aqui, que a equipe responsável, que é a Superintendência Central de Políticas de Recursos Humanos, junto da comissão, está trabalhando no mapeamento. Esse mapeamento começou dia 10 de agosto e tem prazo de 30 dias para poder concluir esse mapeamento do concurso, para iniciar o termo de referência. Eu gostaria até de pedir desculpas em relação à afirmativa dos dias para cada etapa da execução que foi mencionada, que foi lida aqui por mim, justamente por causa da etapa da licitação que nós precisamos realmente de ter essa certeza para poder passar essas datas com segurança e não criar uma expectativa aonde tenhamos que nos justificar depois. O trabalho da CEPLAG, ao longo desse tempo, com muita tranquilidade, eu posso dizer que ele só foi aprimorado. E nós temos trabalhado com excelentes técnicos e, como a prioridade é resolver, é dar um encaminhamento com celeridade para a situação da educação, eu acredito que, em breve, nós já consigamos, inclusive, divulgar esses prazos pontuais em relação a editais, a data da prova e a realização do concurso, propriamente dito. Então, assim, é uma questão que nós podemos encaminhar para passar essas informações pontuais. Em quanto tempo, então, você acha que a CEPLAG terá esse cronograma? Não tem hoje, mas daqui a quanto tempo nós podemos esperar que tenha um cronograma? Como nós estamos na fase desse mapeamento, que já vence agora em setembro, o prazo para que isso seja feito, das duas resoluções de todas as carreiras que foram nominadas na resolução, eu entendo que, a partir do encaminhamento do termo de referência para a licitação, contando que nós temos aí esse prazo mínimo de 120 dias para a licitação, e esse trabalho foi centralizado na CEPLAG justamente para poder dar celeridade ao processo, a hora que nós tivermos uma condição mínima de saber como está sendo encaminhado esse processo licitatório, nós já podemos trabalhar as outras datas. Nós temos um cronograma interno, nós temos uma expectativa em relação a todo o andamento, até por conta dos prazos que nós temos e por conta da importância desse concurso que está sendo vista, que é o objeto aqui do nosso debate. Mas nós não temos ainda essas datas certas, uma vez que nós não conseguimos nos compromissar com essas datas. Por que que os ASBs não estão nas resoluções do concurso? Espera aí, só um minuto, desculpa. Não pode, pode terminar aí. O doutor Valmir. O doutor Valmir aqui está me lembrando, eu agradeço demais isso, que é bom a gente ter alguém do jurídico que entenda. Que a comissão, as comissões, as resoluções, as comissões, ela não tem prazo específico na data da publicação da resolução, justamente porque ela acompanha o processo até o final. Então, essas etapas, elas são divulgadas, sim, internamente, à medida que o trabalho é desenvolvido, que é o avanço desses trabalhos. Por que que o cargo de auxiliar de serviços não conste em nenhuma das duas resoluções? Deputada, se me permite só uma parte. Eu não vi a resolução, mas, assim, pelo que normalmente a gente vê das resoluções, eu participo da resolução da advocacia, ela normalmente tem um dispositivo no final dizendo que a comissão, ela trabalha até o final do concurso e se extingue a partir daí. Essa resolução conjunta, 10.625, Instituto e Grupo de Trabalho. Normalmente, o que a gente coloca como dispositivo é dizendo o seguinte, que a comunição trabalha e o trabalho dela ocorre até a finalização geral, homologação do concurso. Foi o que a gente colocou, por exemplo, na Advocacia Geral do Estado. Então, ela não tem um prazo definido, porque ela acompanha todo o concurso e se extingue automaticamente. A questão dos auxiliares de serviços. Vamos lá. Sobre os auxiliares de serviço de educação básica, como eu disse, a prioridade é maior até para o atendimento do público que é exigido. Nós estamos trabalhando com os convocados, uma vez que a lei permite que haja contratação no próximo ano. Então, a prioridade é para os convocados e, por isso, as carreiras que estão nominadas na resolução. É claro que, na resolução, nós também temos cargos, carreiras administrativas, que incluídas na última resolução. Mas, a priori, nós estamos tentando atingir o maior, resolver o problema maior, que são dos convocados, do provimento nas escolas. Justamente porque a lei nos concede que as contratações sejam renovadas, sejam refeitas no ano que vem. Esse é o motivo. E aí eu já gostaria até de esclarecer o que foi mencionado em relação ao contrato da MGS. O contrato da MGS. A MGS é uma empresa que provê de serviços várias instituições e órgãos do Estado. Não necessariamente esse edital está especificado para atender ou oferecer serviços para a Secretaria da Educação. Não existe, pelo menos, que é do conhecimento da CEPLAG, e também já foi dito pela Educação, que esse edital que foi colocado a público seja para oferecer serviços, ofertar serviços à Secretaria da Educação. Não existe essa iniciativa nesse sentido. O que está posto é que os estudos estão sendo feitos e para os provimentos, para as contratações para o ano que vem, nós temos a viabilidade legal trazida pela lei de 2020. O governo vai fazer concurso para professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental? Você pode responder, Tarcísio? Eu não participei dessa parte do concurso. Os concursos lá, como a resolução está escrita, a instituição do grupo de trabalho está para professor de educação básica, e a Secretaria da Educação trabalha nessa, ela constitui essa comissão, Então, eu acredito que esse estudo também está incluindo todo o rol de professores. Eu fiquei um pouco confusa. Não tem uma nota técnica para a realização do concurso, já com 19 mil cargos? Não foi isso? Vamos voltar aqui. Só para a gente poder compreender. Realmente, as coisas ficaram um pouco confusas, porque as duas comissões são para convocados e contratados. Você disse que os auxiliares de serviço, o cargo não está previsto em nenhuma das comissões, porque a prioridade é convocada. Só que a realização do concurso é para quem é convocado e quem é contratado. Por que o Estado não realizará concurso para auxiliar de serviços? Não, não quer dizer isso, não. Até sim, deixe-me explicar. A resolução, nós temos duas resoluções. A resolução abrange tanto convocados como contratados. Existem carreiras administrativas dentro das resoluções que têm hoje o vínculo de contrato. Isso foi esclarecido. No caso específico do ASB, que não saiu nas duas resoluções, é justamente porque nós estamos dando prioridade para essa questão do ensino dentro dos professores, do analista, do EEB e o auxiliar de educação básica, como ele pode ser contratado, assim também como as carreiras que estão na resolução, nós temos essa alternativa que a lei oferece para o ano que vem. É só isso. Não existe outra justificativa. Eu continuo sem compreender, porque aqui eu peguei a nota técnica. A nota técnica 15, de julho de 2022, tem as vagas ofertadas. Professor da educação básica, 3.121, que é a convocação. Especialista da educação básica, 1.656, que é a convocação. Analista da educação básica, que não é a convocação, que é a contratação, 238. Técnico da educação, que não é a convocação, é a contratação, 206. Analista educacional e inspetor, aí é a convocação, 565. Assistente técnico, 3.393, é a contratação. Então, você tem um estudo da secretaria que reúne, no mesmo a discussão de concursos, convocados e contratados. Vocês excetuaram só uma carreira, que é a ASB. Ao mesmo tempo que vocês excetuaram uma carreira do estudo de concurso, foi publicado um edital da MGS colocando as funções de auxiliar de serviços para a contratação terceirizada via MGS. Eu também não entendi. Eu não entendi que você disse que não é para a educação. Não tem intenção, é diferente de não é. Então, eu queria que a gente voltasse nisso. Vocês excluíram a auxiliar de serviços das resoluções de concurso. Nós temos o quê? 15 mil contratos hoje de ASB no Estado? Eu estou desatualizadíssima. Aqui, os meninos estão me lembrando. Aqui, peguei aqui. Nós estamos falando de 40 mil cargos, Valmir. 40 mil cargos de contrato temporário. Vocês não estão dizendo nada. Não tem concurso para ele. Então, tem 40 mil cargos hoje. Tem 39 mil, 397 contratos temporários de ASB. Vocês não incluíram as ASBs em nenhum planejamento de concurso, mas soltaram um edital de terceirização. Eu quero entender. Porque você está me dizendo, não, não colocamos auxiliar de serviços, porque é contratação. Mas vocês colocaram outros cargos de contratação no mesmo edital. Nós estamos falando, gente, um edital demora aqui, demora um ano. Um concurso, quando decide fazer, decidiu fazer. Até a homologação, nós estamos falando de um ano. Não é nada fácil, rápido. É um processo complexo, muito complexo. Um processo complexo que não é feito toda hora. Você não faz concurso toda hora. Então, por que em um processo que é extremamente complexo vai demorar um ano para tudo ser feito em tese? Estou pegando a nota técnica da CEPLAG lá de 2014. Os procedimentos, licitação, inscrição, prova, recurso, homologação etc. Não é um mês. Então, um processo complexo que nós deveríamos ter. O maior número de cargos e de possibilidades... Primeiro, me chama a atenção. Vocês só estão fazendo concurso para 19 mil vagas. E, partindo dos dados da secretaria, você tem 65 mil cargos só de especialista e professor, tirando um a quatro aulas. Então, o número de cargos disponibilizados para o concurso já é muito abaixo da realidade. Vamos pegar os dados aqui mais completos ainda, que eu estou só nos cargos de especialista e de professor. Nós temos... 144 mil cargos temporários, cargos com contratação ou com vocação no Estado. Vou fazer a conta da Secretaria da Educação. Você tira 25 mil, que são de um a quatro aulas. Nós temos 119 mil cargos, cargos vagos na educação. A Secretaria da Educação está fazendo um concurso para 19 mil. Como é que vai explicar isso no STF depois? Porque eu estou pensando... Eu estou pensando no dia 16 de agosto de 2024. Como é que nós vamos explicar? De uma rede que tem 119 mil cargos vagos, fazendo a lógica dos 25 mil cargos de um a quatro aulas que não entram em um concurso. De 119 mil cargos, você vai fazer um concurso para 19 mil. Sendo que, depois que vocês começarem o concurso, vocês não fazem outro concurso onde vai ser o prazo do STF. E as reiteradas decisões do judiciário, elas têm acontecido porque o Estado está fazendo da exceção à regra. A exceção é contratação temporária, o Estado está fazendo como regra. Então, por isso, tantas decisões. Mas já é a terceira, duas do STF e uma do TJ. Então, eu vou persistir. Se o Estado não colocou a SB no estudo, vocês não estão nem estudando. É isso que me chamou a atenção. No final, a secretaria podia até concluir que não, não faremos. Mas ela não está nem no estudo para realizar. As comissões que estão estudando, estão fazendo o mapeamento, vocês excluíram os ASBs até do estudo. Então, se vocês excluíram 40 mil cargos do estudo, qual é o plano para esses cargos? Aí eu vou lembrar do edital da MGS de terceirização. Eu queria uma resposta, se puder. Se não puder, nós fazemos uma audiência com a MGS presente também. Porque eu quero entender, esse edital da MGS pode ser usado para contratar a SB depois? É a SB e professor de apoio, porque as duas funções estão lá. Tem alguém que pode me responder? O deputado, quanto ao edital da MGS, nós da educação não temos nada oficial, creio que seja um edital para eles manterem o cadastro e reserva deles, mas não tem nenhum vínculo com a educação. Isso aí da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, eu posso garantir para a senhora. Mas aí, tá, se me ajuda a entender. A Secretaria de Educação não demandou, é isso que você está me dizendo. Para a MGS, não. Para a MGS, não. Mas a MGS está fazendo uma seleção de terceirização para funções que são a de ASB e de professor de apoio. Não, está, eu li o edital, mas lá não está escrito que é para a escola estadual, não está escrito que é para lugar nenhum. Desculpe, eu não vi o edital. Creio que seja, possa ser para algum município, não vou garantir para a senhora, porque eu não vi o edital. Mas para a educação do Estado... Vocês não, a Secretaria de Educação não demandou. Então, eu acho que nós vamos fazer um outro encaminhamento, nós vamos fazer uma discussão específica desse edital da MGS, que aí a gente tem as informações, tem as discussões. Eu gosto. Tem, tem. As meninas, o sindicato ainda vai falar e a gente ainda vai, vai seguir aqui. A senhora me permite mais uma parte. Eu recebi uma mensagem aqui que a Secretaria já está desenvolvendo um portal para transparências e publicização das vagas. Ok, isso é muito importante. Obrigado. É muito importante. Vamos. Fechou? Concluiu, Helga, nesse momento? Sim. Sim? Então, eu vou passar as considerações da Denise, depois da Giovanna. Se tiver algum questionamento, a gente escuta, e aí volta para a mesa, para os encaminhamentos e encerramento. Está bem? Denise, com a palavra. Muito obrigada, deputada, presidenta da comissão, agradecer o convite, o espaço, cumprimentar os integrantes do governo que estão aqui na audiência, cumprimentar o subsede Padre Eustá, que é o subsede Contagem, o subsede Betim, que está aqui conosco, acompanhando, e os trabalhadores em educação, e Centro-Sul, Centro-Sul, subsede Centro-Sul também. e os trabalhadores em educação que estão nos acompanhando pelas redes da Assembleia Legislativa. É importante, não é um assunto novo. A questão da pauta do concurso é uma questão que está sempre na nossa pauta. E, honestamente, com muita sinceridade, que é o que pauta o nosso trabalho, nos parece, Helga, com toda tranquilidade, que o governo do Estado relaxou, quando conseguiu, através dos embargos de declaração, da negociação feita no STF, prorrogar por mais 12 meses a decisão para que... A proibição, a prorrogação dos contratos, das convocações vigentes. Por que estou dizendo isso? No dia 8 de agosto, dia 8 de agosto, nós tivemos uma reunião com a secretaria, você também participou, não sei se Tarcísio... Tarcísio também... Não, Tarcísio não estava. Em que nós questionamos também os prazos em relação à realização do concurso público e também questionamos a ausência dos ASBs nas duas resoluções. E o que nos foi dito à época, pela subsecretária de gestão de pessoas, que é a Glaucia, continua sendo a Glaucia, continua sendo a Glaucia, que era superintendente da Metropolitana C. Ela fez também a discussão sobre a questão da comissão organizadora e da dificuldade da licitação. E nos disse, no dia 8 de agosto, 9 de agosto desse ano, que em 25 dias nós poderíamos ter algum retorno em relação à realização da licitação da empresa que vai fazer o concurso. Ela disse isso na mesa de negociação com a entidade sindical. A representante do governo disse isso. E agora esse prazo já não é mais o prazo que foi colocado para nós. Uma outra questão que também nos traz um pouco de preocupação, nós estamos em um Estado que tem muitas universidades. Tem a Universidade Federal de Minas Gerais, é o Estado que tem mais universidades federais do Brasil. E nós temos várias universidades, incluindo privadas, com expertise na realização de concursos, e são as que sempre realizam. O Estado, às vezes, alterna. Ou a Federal, através do Fundep, faz o concurso, ou a Fundação Mariano Rezende Costa, que é ligada à PUC Minas, realiza o concurso. O último concurso de 2017, inclusive, foi realizado pela FUMARC. Se não tome me falhando a memória aqui, mas acho que foi mesmo a FUMARC que realizou o último concurso. Então, não há... E nós não tivemos nenhuma... Nós tivemos muitas coisas depois do concurso de 2017, do edital de 2017, mas não há nenhuma modificação pública, não há nenhuma modificação contundente de alteração de regra de realização de concurso público de provas e títulos. Está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição. Então, estamos trazendo esta preocupação de que nós possamos vir a enfrentar algum problema no processo licitatório, o que vai ainda atrasar ainda mais a realização desse concurso público, que é fundamental para a nossa categoria. Então, o Estado de Minas Gerais não pode relaxar, porque conseguiu mais 12 meses de prazo. Por quê? Nós sabemos que concursos públicos, vocês mesmos disseram aqui, demoram a serem... Eles têm um prazo para serem realizados diante da dimensão que é um concurso na rede estadual de Minas Gerais. Então, essa é uma observação que nós estamos trazendo aqui em nome do sindicato. A segunda questão que eu acho que é importante que nós colocamos, eu me lembro, às vésperas de expirar o concurso de 2014, foi no primeiro ano da gestão do governo Zema, nós tivemos aqui uma audiência pública, não é, Diego? E nós dizíamos naquela época que aquele concurso ainda tinha mais de 20 mil pessoas que tinham sido classificadas, os cargos vagos existiam, e nós dissemos na época que era responsabilidade com o recurso público da vazão em nomear diante do número de cargos que nós temos vagos no Estado, esgotar o número de aprovados naquele concurso no processo de nomeação, o que não foi feito pelo governo do Estado. Então, fica este registro. E eu também queria propor, deputada, se a deputada me permite, nós temos recebido... Então, assim, voltando antes. E a questão dos auxiliares de serviço da educação básica. O sindicato também cobrou na mesa de negociação por que não os ASBs não estão presentes nas resoluções de estudo. Reafirmamos a nossa posição. Tivemos uma resposta dada pela CEPLAG, que depois voltou atrás na resposta, mas essa justificativa apresentada aqui hoje para não ter o ASB na resolução não foi apresentada para nós na mesa de negociação, e são 40 mil cargos. Então, é uma questão que o Estado de Minas terá que enfrentar, porque não é possível mais protelar essa situação de um cargo que tem mais de 20 anos, que não é realizado concurso público, e que as pessoas sempre ficam em uma situação de fragilidade. Então, para finalizar, eu queria pedir à deputada que nós sempre enfrentamos problemas. Nossa categoria já tem enfrentado problemas nos setores da perícia. Como uma professora... Isso foi dito a uma professora. Como você tem 24 anos de sala de aula e seus exames médicos estão todos bons? Não aceitou. Pediu prazo, prorrogou e pediu para a professora entregar novos exames. Então, isso está acontecendo. Então, eu queria que a deputada se pudesse propor também um debate a respeito disso, porque, mesmo que a professora estivesse com problemas de saúde, a responsabilidade continua sendo do Estado, porque ela adquiriu os problemas de saúde trabalhando 24 anos como designada no Estado de Minas Gerais, porque é isso que vemos acontecendo há décadas aqui no Estado. Isso tudo contribui para que o processo seja ainda mais lento. Isso tudo contribui para que o processo seja mais lento, porque, se tudo anda, chega na perícia, para de evoluir, porque a perita achou que os exames estão muito bons e que a professora não tem boa saúde, porque ela está há 24 anos em sala de aula. Tudo isso serve para atrasar, tudo isso serve para cansar as pessoas, tudo isso serve para que as pessoas desistam, sabe? Tudo isso serve para penalizar a nossa categoria, que já é profundamente penalizada, porque todos os problemas que acontecem, toda dificuldade que o Estado enfrenta, ele retira algum direito da categoria. E, aproveitando a oportunidade, já que o STF acolheu a solicitação do Estado e prorrogou o processo de convocação até agosto de 2024, está na hora da secretaria retomar o processo de remoção dos servidores, de movimentação de pessoal, que foi suspenso por uma resolução e a justificativa apresentada para nós pela suspensão foi exatamente a decisão do STF que impedia a movimentação de pessoal. Nós argumentamos que isso não era uma coisa, não tinha relação com a outra, continuamos achando isso, demos certeza disso, mas, agora que o governo teve um respiro, está na hora de deixar a categoria exercer o seu direito, de pedir a sua movimentação, porque, toda vez que tem algum problema, alguma coisa impede que a categoria seja peça para ser removida, para mudar de escola, para mudar de cidade, para mudar de superintendência. Eu queria agradecer o espaço aqui na Comissão de Educação, que sempre nos acolhe, e dizer que nós estamos fiscalizando para que o concurso, e acho que podemos contar com a Comissão de Educação também, para que o concurso aconteça, para que nós não enfrentemos nenhum tipo de intempéria, de obstáculos, para que a nossa categoria deixe de ser precarizada e que o Estado de Minas Gerais deixe de passar a vergonha que passa perante os outros estados, tendo 55% dos seus profissionais professores com contratos precários de trabalho, que é uma verdadeira vergonha para Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Passo agora as considerações da Giovana Passos, que é presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bem-vinda, Giovana, com a palavra para as suas considerações. Bom dia. Cadê o seu microfone? Desculpa. Bom dia a todos, todas e todes. Eu tenho um slide, viu? É Adriana? É isso? Está no fundinho. Então, quero agradecer a Beatriz pelo convite, pela ação, pela continuidade dessa ação, que começou já em 19 de 5, me parece. 7 de 6. Cumprimentar toda a mesa também, os representantes do governo, Tarciso, Valmir, a Helga. Agradecer o Diego pela exposição excelente que ele fez em relação aos números. E dizer que eu endosso a fala da Denise e tudo o que ela disse em relação aos concursos, a fiscalização da existência desse concurso, ao relaxamento da existência desse concurso. Eu também tive essa percepção, Denise, que depois que foi dado esse prazo mais ampliado, o governo relaxou em relação aos prazos para a realização desse concurso. Bom, eu trouxe um pequeno slide aqui, gente. Na verdade, fica parecendo que está deslocado, mas não está deslocado, porque o serviço de inspeção escolar faz parte da educação em Minas Gerais. E o serviço de inspeção escolar ainda faz parte do magistério da educação mineira. Em alguns estados, nós já acompanhamos que o inspetor escolar, ou com outro nome que quer que exista, já não faz parte do quadro do magistério, mas, em Minas Gerais, nós fazemos parte do quadro do magistério. E a AMI, que eu represento aqui hoje, é uma associação que existe há 60 anos. Então, não é pouca coisa. 60 anos não é a idade de muitos que estão aqui. Muitos que estão aqui ainda não chegaram aos 60 anos. Então, nós existimos e resistimos há 60 anos. Tem gente que já passou, graças a Deus, mas não é o caso de todos. Bom, pode passar, por gentileza. Então, eu queria fazer um breve histórico, e é brevíssimo mesmo, porque eu apresento só duas datas, do nascimento do serviço de inspeção escolar. Então, o serviço de inspeção escolar, ele nasce lá no Império, com a Lei Orgânica do Ensino Primário de 1835. Então, em Minas Gerais, a inspeção escolar existe há 187 anos. O serviço de inspeção escolar existe em Minas Gerais há 187 anos. Não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Nós estivemos, desde o início da criação das escolas ou das classes que foram espalhadas por toda Minas Gerais. Quando a escola começa a tomar uma dimensão de ser para todos, obviamente que ela não era para todos, mas ela começa a sair daquele recantozinho dos donos das fazendas, dos donos de não sei o quê, e passa a integrar o maior número de pessoas dentro dessa educação. Então, a inspeção escolar... E aí eu pus uma outra data, que é 1934, que nós passamos de fiscal permanente do ensino normal, nós passamos de assistente técnico de inspetor para fiscal permanente de ensino normal. Eu quis colocar essas duas datas para dizer do que somos. Então, a inspeção escolar, gente, é um patrimônio de Minas Gerais. Agora mesmo, domingo, eu retornei de Santana do Livramento, eu estive na fronteira do Uruguai, num seminário internacional, levando a inspeção escolar para essa região. E as pessoas ficam admiradas da existência da inspeção escolar. A inspeção escolar é um patrimônio em Minas Gerais, é um patrimônio dos mineiros, porque ela avança no tempo e ela avança também nos espaços. São cento... Repito, 187 anos. Então, nós avançamos no tempo e nós avançamos no espaço. Nós existimos juntamente com outras profissões que existem e ninguém quer acabar com elas, porque quem decide se a profissão vai existir ou não vai existir, se vai trocar de nome, se não vai trocar de nome, na verdade, é o capitalismo. Não somos nós que decidimos, é o capitalismo que decide. Porque quando nós lançamos mão desse profissional, e esse profissional vai ter um fazer ou outro fazer de acordo com a instrumentalização que nós damos a ele, e o serviço de inspeção escolar em Minas Gerais, durante muitos anos, ele foi instrumentalizado somente pelo governo, pelos governos de Minas Gerais, e, às vezes, instrumentalizado pelo governo, ele não tem muita eficiência e não consegue dar muito aporte para quem está lá na escola. Mas, se esse profissional for instrumentalizado pela sociedade civil e aqui representada pela associação ou pelo sindicato, é claro que ele vai ter melhores condições de dar aporte a essa escola. Porque essa história de dona professora e dona diretora, isso é coisa de Nilton Cardoso, vocês lembram? Ele falava que a escola tinha que ter dois profissionais só, dona professora e dona diretora. Então, isso é coisa do passado. Hoje em dia, nós vivemos em uma sociedade que a escola necessita desses profissionais. Esses profissionais são importantes. Nós não temos que ficar cortando o profissional da escola, nós temos que instrumentalizá-lo, de acordo com a sociedade em que nós vivemos, para que ele atenda da melhor forma possível às necessidades dessa escola e dessa sociedade. Nós somos servidores públicos, gente. O nome já diz servidor, para servir. Então, nós nascemos aí, nessa estrutura que eu estou contando para vocês. E, até 2017, nós estávamos, bem ou mal nessa sociedade, cuidando do patrimônio físico e do patrimônio social e cultural das escolas. O inspetor, ele estava dentro das escolas, e, quando eu falo patrimônio cultural e social, eu estou dizendo o seguinte, o inspetor dentro da escola, ele cuida da vida escolar do professor, desculpe, do patrimônio escolar do professor, que é a contagem de tempo dele, que é a situação de promoção dele. Ele cuida do patrimônio do aluno, que é o tempo de permanência na escola, a garantia que esse tempo seja cumprido e uma infinidade de todas as coisas que você já conhece, quem está na escola sabe quais são essas atribuições. Agora, não é o inspetor que fecha a escola, não é o inspetor que fecha a turma, quem fecha é a legislação. E, se a legislação não está boa, e se ela manda fechar, e se ela fecha a escola, e se ela fecha a turma, nós precisamos dialogar com o governo. E o governo, através também da Assembleia, que são as legislações que não são boas. Porque nós escutamos muito, o inspetor fecha a escola, o inspetor não faz isso. Nós não temos autonomia para isso, nós não temos autoridade para isso. Nós acompanhamos a legislação dentro das escolas. Bom, e onde... Pode mudar, por favor. Não, pode mudar mais um. E onde nós estamos hoje, o inspetor escolar, nesse atual governo, esse governo? Nós estamos uberizados. Eu peguei essa figura que sempre está na internet, falando sobre os ciclistas, que estão sempre uberizados. E nós também estamos uberizados. Vocês não conseguem ler o que está escrito lá dentro dos balõezinhos, mas ali tem. Eu vou ler só os dois últimos que estão na base das rodas ali. Um é o Projeto Jovem de Futuro e o outro são as campanhas. Hoje o Serviço de Especial Escolar, ele fica... Ele deixou de cumprir essas legislações que estavam em 2017, prescritas em 2017, que era cuidar do patrimônio físico da escola e cuidar do patrimônio do aluno. e ele está simplesmente por conta de implementar uma política pública privada no Estado de Minas Gerais, que é o Jovem do Futuro, que, se vocês forem procurar em qualquer centro acadêmico sério, não existe pesquisa, existem várias pesquisas, mas não existe nenhuma pesquisa que comprove que a implementação dessa metodologia do Jovem do Futuro tenha impactado a escola de modo positivo ou tenha gerado alguma positividade. Exatamente. Vou falar rapidamente por que depois. Então, olha, hoje a inspeção está refém do Projeto Jovem do Futuro, está refém dessas campanhas realizadas pela Secretaria de Estado da Educação. Pode passar, por gentileza. E aí, falando mais especificamente sobre concurso público, nós estamos fora do concurso público desse de 2017. O último concurso que teve para a inspetora escolar foi em 2011. Nós não fomos contemplados em 2017. Então, são 11 anos sem concurso público. Eu não tenho a expertise aqui do Diego, mas agora ele já trocou figurinha comigo aqui, e nós vamos conseguir fazer um levantamento. Mas eu fiz um levantamento com base na superintendência que eu atuo hoje. Hoje, na superintendência que eu atuo, que é a maior, se não for a maior, é a segunda maior de Minas Gerais, 64% dos inspetores são designados. E são designados de que forma? São pessoas, por exemplo, que não estão interessadas na carreira. Muita gente vai me xingar, a maioria. São pessoas que não estão interessadas na carreira. Já aposentaram, ou não passaram em outro concurso que gostariam. Mas existe a oferta, porque a oferta se ampliou. Então, elas ingressam na inspeção escolar. Então, que descaracteriza o trabalho do inspetor escolar. Não tem vínculo, parece que não tem vínculo afetivo, profissional com a carreira, e não consegue desenvolver, por isso, um bom trabalho. E tem uma dezena, centena de outros colegas que estão tentando o concurso e já estão contratados há muito tempo. Nós temos colegas que têm contrato de 20 anos como inspetor escolar. Fazem um excelente trabalho na inspeção escolar, como contratados, como convocados, como queiram denominar o nome, mas não conseguem, às vezes, passar no concurso, porque os concursos são muito espaçados, eles demoram muito a acontecer. E, às vezes, acontece justamente naquele ano que a pessoa não está num bom ano, ou que sofreu um acidente, ou alguma coisa a impediu de fazer esses concursos. Então, nós já perdemos muitos profissionais que estavam na inspeção, fazendo um excelente trabalho, por exemplo, mas não aguentaram esperar os concursos. Então, olha, a destruição do serviço público passa pela ausência dos concursos. E no serviço de inspeção escolar, nós estamos há 11 anos sem serviço público, sem concurso. E outra, esse número que foi levantado, 438, na nota técnica número 15, que a Beatriz citou, ele não atende. Se a gente for fazer um levantamento, e nós já tentamos fazer esse levantamento, mas não conseguimos, o número de inspetores designados, aliás, para caber no concurso, seria superior a 600 cargos. Então, é preciso rever esse percentual de concursos. Bom, pode passar, por gentileza. Então, quem manda na educação em Minas Gerais é o mercado. Quem manda, hoje em dia, em Minas Gerais, na educação pública, quem manda é o mercado. Se ele não manda diretamente, ele manda intermediários mandar por ele. E quem quer o mercado em Minas Gerais? Aí pode passar. Talvez vocês também não... Talvez vocês não enxergam direitinho. Mas o mercado, hoje, se divide em neoliberais e os neoconservadores. Os neoliberais são os que a gente já conhece de longas datas, que estão representados, principalmente, pelo Banco Unibanco e pelo Itaú. E os neoconservadores, se a gente não consegue percebê-los na rede pública estadual, a gente consegue perceber através das escolas cívico-militares. Nós tivemos a implementação, se não me engano, Beatriz, são seis escolas cívicos-militares em Minas. Então, é a conta que está sendo paga para os neoconservadores. É a implementação dessas escolas cívico-militares. E nos privados é o jovem do futuro e as outras privatizações que estão vindo atrás. Que é o projeto Somar, o projeto Trilhas. Hoje, basicamente, nós temos entregues à rede privada a formação profissional dos nossos jovens em Minas Gerais. Hoje, quem faz a formação profissional dos nossos jovens em Minas Gerais é a rede privada. Ou a rede que a gente chama de conveniada, digamos assim, o Sistema S. É quem faz essa formação. e faz uma formação que a gente não sabe qual foi a pesquisa que foi feita para saber quais os cursos seriam interessantes para esses jovens, qual é o percentual de cursos que é necessário para abarcar todos esses jovens, se esses jovens teriam condições de fazer esse curso no segundo turno, sem trabalhar. Será que era possível beneficiá-los com uma bolsa? Qual é o valor dessa bolsa? Quer dizer, nós... Pode ser que exista, viu, Beatriz? Mas nós não temos conhecimento disso, dessas pesquisas. Nós não temos conhecimento de... Exatamente. E, ao invés de investir na nossa rede pública, com os nossos professores, com as nossas realidades, quer dizer, é todo financiado pela iniciativa privada. E, Beatriz, eu vou te dizer, tem escolas aí que tem menino fantasma dentro das salas. Tem meninos... O governo paga, mas esse menino não existe. Ou então essa escola privada tem as turmas dela, ela pega esses meninos que já pagam a mensalidade, jogam dentro dessas turmas do Estado para ganhar uma segunda... E nós escutamos também de muita escola privada falar assim... Nossa, vai salvar a nossa escola. Nós não oferecemos educação profissional para salvar escola privada nenhuma, não. Nós oferecemos educação profissional para poder dar aporte social para esses jovens aí que estão aí em uma situação de desemprego. Bom, pode passar, por gentileza. Aí eu trouxe a figurinha desses mercados que estão rondando Minas Gerais. Beatriz, eu fiz questão de trazer isso, porque eu tenho dito para os inspetores escolares, e eu sei que vai ficar gravado, que esse governo não nos representa. Sabe? Ele não nos representa. Ele é privatista da letra A até a letra Z. E se você é servidor público, se você fez concurso para servidor público, você não pode votar em um governo como esse. Então, eu falei assim, eu vou fazer um PPS, porque eu quero deixar gravado, porque aí ano que vem, se esse governo tiver êxito, e alguém bater lá na minha porta, eu vou falar, você lembra daquele dia da audiência pública com Beatriz, e que eu disse, esse governo não nos representa, não deposite o seu voto nesse governo? Pois é, hoje eu não posso fazer nada por você. Porque sem voto, se sem voto esse senhor, se sem voto esse senhor tem feito o que tem feito na nossa educação, por que sem voto? Ele não ganhou voto, o voto foi contra a Anastasia e contra o Pimentel, o voto dele não teve nenhum. Se sem voto esse senhor faz o que faz com a nossa educação em Minas Gerais, imagina com o voto no ano que vem. Estou assustada. Pode mudar, por gentileza. E aí, gente, eu trouxe aí os maiores bilionários brasileiros. Um deles, o José Paulo Lemann, que é o segundo, é o que manda na educação em Minas Gerais. É ele que manda na educação. E por que ele manda na educação? Pode passar. Pode passar. Ela é representante. Por que ele manda? Porque eles querem implementar na nossa sociedade, aliás, eles querem não, eles têm implementado há quase 36 anos em nossa sociedade uma lógica, uma nova, que a gente fala, uma nova subjetividade, uma nova subjetividade, uma lógica nova de você se portar mediante as necessidades desse capital, que é esse tal do empreendedorismo. Esse empreendedorismo, gente, tem professor que abre a boca para falar que é bom, na rede pública. Tem professor que fala, ah, que legal, vou dar essa matéria, que matéria legal. Empreendedorismo, gente, é isso aí que está escrito aí, que eu acho que não está bonito, porque a letra não está boa. É um modelo da gestão da escola privada, introduz um modelo de mercado, de competitividade entre as pessoas, introduz concorrência a partir de políticas públicas. Só que você passou rapidamente, Adriana, a anterior, por isso que a gente já entrou. Na verdade, o mercado, ele está exigindo quatro coisas ao governo. Os pilares da gestão dos representantes do mercado. O empreendedorismo, que a gente começou a falar, a autonomia do indivíduo, a desburocratização e a transformação digital. Aí pode passar, Adriana. Então, o empreendedorismo, gente, é essa lógica perversa de que você é profissional de si mesmo, que você tem que estudar para você ter vaga no mercado, que você concorre com você mesmo. Isso é devastador, porque isso não existe. Está lá na Constituição Federal, o artigo 6º. Uma das obrigações do Estado é promover empregos. E quando o mercado fala, não, joga essa lógica do empreendedorismo, ele está falando, se você se vira, se você não tem emprego, o problema é seu, você que não consegue, porque você é incompetente. E não é isso, isso é perverso. Pode passar o outro, por favor. Vou passar rapidamente. Na verdade, era só para ficar gravado. Então, aí eu trouxe alguns exemplos, que vocês estão cansados de ver na mídia. É um conceito-chave do neoliberalismo. É o rapaz na cadeira de roda entregando alimento. Ele é um empreendedor. Ele é uberizado e ele é empreendedor para a elite política do país. É o rapaz usando a bicicleta do Unibanco, aliás, do Itaú, entregando alimentos. Ou, então, é a mulher, que já tem uma desvantagem na sociedade, e com o empreendedorismo e com a uberização, ela sofre mais desvantagem ainda. Eu esqueci de dizer que no rodapé de todos os slides tem uma frase assim, sem a luta política, que é a luta pelo poder, o tempo, a liberdade e a decisão de escolha não se efetua. É uma paráfrase de Paulo Freire. Então, nós estamos na casa certa. Pode mudar, por gentileza. Mercado indutor de políticas públicas, até quando? Essa primeira foto desse jovenzinho, a mãe dele sofreu um AVC, aí ele teve a ideia de vender todas as roupas dele, da mãe, para poder pagar o tratamento da mãe. Eles aplaudem isso, gente. Isso é a miséria humana. Uma criança que deveria ter aporte social e financeiro tem que se virar sozinho para poder dar conta de uma mãe. Eles vendem isso como bonito. Isso não é bonito, gente. Isso é a miséria social. E aí o segundo, a Forbes, que é uma revista da elite, os benefícios do estresse para a produtividade. Quer dizer, olha, o governo te massacra na sala de aula, te faz encher planilha, te faz fazer busca ativa de aluno, te faz não sei o quê, você fica estressado, adoece, mas isso é bom, porque o estresse é bom para a saúde. Ora, gente, não é bom, nunca é bom. E aí, pode passar, por gentileza, a autonomia, quando ele prega, quando o mercado prega a autonomia do indivíduo, ele quer dizer o seguinte, se vira com a sua segurança pública, se vira com a sua segurança pública, compra uma arminha. Quando ele fala de autonomia de indivíduo, ele fala se vira com a sua saúde pública, se vira, compra um plano de saúde. Pode passar, por gentileza. A desburocratização, o mercado exige, desburocratização. A burocratização, na verdade, foi uma conquista, gente. A gente saiu de um estado, de uma situação onde as pessoas, elas eram colocadas, se fossem amigos de alguém, fidalgo, a gente passa para a burocratização, e é claro que depois a gente evolui mais, mas desburocratizar para o mercado significa tirar aquilo, as suas conquistas. Aí eu coloquei lá, aposentadoria. porque a aposentadoria é muito desnecessária, a gente aposenta muito cedo, tem muitos benefícios, então vamos desburocratizar. Desburocratizar é acabar com a sua aposentadoria, por exemplo. Desburocratizar é acabar, por exemplo, com a educação, através do projeto Somar, através do Trilhas, das mãos dadas, porque tem muita gente que achou lindos as mãos dadas, mas só esse ano, porque ano que vem não vai ter pernas para poder andar. E, por último, que o Estado exige, o Estado não, o mercado exige, pode passar, por gentileza, é a transformação digital. só que a transformação digital, às vezes, significa você perder os seus empregos. Ah, mas está muito obsoleto, eu preciso transformar. Está, mas está na Constituição Federal, no artigo 6º, que eu também preciso prover empregos, mas não é emprego de água sanitária, igual esse governo. Não sei se vocês viram, ele criou 200 postos em uma fábrica de água sanitária. Quem quer seu filho trabalhando em uma fábrica de água sanitária? Quem quer? Eu não quero. Então, está, estou concluindo. Então, assim, há uma desigualdade em relação a essa transformação digital que é preciso superar. E acho que, por último, pode passar essa, pode passar. E, por último, é só uma oração aí que eu trago, Beatriz, já que eu não pude trazer a minha, fica aí uma oração, uma benzição aí para todos. Obrigada, gente. Obrigada, Giovana. Eu tinha consultos, quem está nos acompanhando, tem algum questionamento para o governo? Adriane, por favor. Obrigada. 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 Olá, boa tarde aos membros do governo. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Meu nome é Adriane, sou professora de História da Rede Pública Municipal de Contagem, da Rede Estadual também. sou uma das diretoras, uma das coordenadoras do Sindicato de Subsédia de Contagem. Estou lá no Departamento Financeiro. Eu queria dizer para os membros do governo que eu espero deles muita sinceridade. É isso que eu queria. O planejamento que vocês nos apresentaram aqui hoje, e nós somos professores, nós entendemos o planejamento. O planejamento, ele expressa um projeto, um projeto político, todo planejamento faz isso. Lá no sindicato é assim, nas escolas se dá dessa forma. Quando eu ouvi vocês, no planejamento apresentado aqui, e o contexto apresentado aqui, vocês me sugeriram que, primeiro, os cargos de ASB serão terceirizados. São 40 mil cargos, nós temos um ano para fazer um concurso. Não dá tempo, até 2024, de efetivar 40 mil pessoas. Vocês me sugeriram, em função do número de vagas apresentadas, que o Estado pretende entregar para os municípios todo o ensino fundamental. Vocês também me sugeriram, em função do número de vagas apresentadas, que não haverá expansão do ensino médio na rede pública estadual. Até porque, diante do quadro apresentado, ficou muito clara a precarização. Então, a proposta é, de fato, entregar para a iniciativa privada. Continuando. O concurso é o fim desse projeto. O Supremo Tribunal Federal determinou o cumprimento da lei, mas uma lei que esse governo não vai cumprir, ele não pretende cumprir, ele não corrobora com ela, ele não acredita que a educação precisa ser pública, precisa ser laica, precisa ser gratuita, precisa ser de qualidade social, e ela precisa ser democrata. Esse é o entendimento que eu tenho. O STF, ao dizer sobre o concurso no Estado de Minas Gerais, o fez com base numa política, eu repito, que prevê a educação como um direito social, que tem como princípio ser pública, laica, gratuita, de qualidade social e democrática. eu li o projeto de educação apresentado pelo governo Zema em sua proposta de governo. Olha, companheiros, está na página 16. Eu nunca vi tamanha capacidade de síntese em toda a minha vida. O projeto tem um pouco mais de meia página. para mim está muito claro que o governo tem uma proposta. Nós estamos aqui hoje, eu gostaria de contar com os membros do governo, com a sinceridade dos membros do governo. Não adianta apresentar para nós este planejamento e achar que nós não vamos entender que é isso. vocês estão sendo orientados para um projeto político. Era mais fácil admitir para nós o projeto político e dizer que não tem o planejamento conforme nós desejamos e conforme o STF decidiu, porque a proposta política que diz da educação não é a que nós queremos, é a que o governo não apresenta. Eu falo isso porque eu também sou servidora pública. Eu acho que deve ser desgastante ficar nesse lugar que vocês estão tentando explicar o que é inexplicável. É inexplicável. E é ruim para nós também, por isso que eu peço sinceridade a vocês. É ruim para a deputada Beatriz, que é presidente da Comissão de Educação, que é frequentemente desrespeitada por esse governo, porque ela pede dados e vocês não dão. é ruim para a nossa representante do sindicato, a Denise, é constrangedor para vocês. Faz todo mundo perder tempo numa época de pandemia. O que nós temos de valor hoje é tempo. Nós não temos mais tempo. Então, assim, eu gostaria que as pessoas do governo que viessem responder os nossos questionamentos dissessem a verdade, que fossem sinceros com a gente. É isso que eu peço aos três servidores públicos que estão sentados aqui e que estão aqui compartilhando esse tempo de vocês, esse tempo precioso, sejam sinceros conosco. Porque, no momento que vocês forem sinceros, vocês, inclusive, possibilitam a nossa luta política. porque nós queremos essa educação pública, republicana, laica, democrática, de qualidade social. Eu agradeço. Nós temos aqui algumas participações pelo chat. Lougas, de Espinosa, nos dá bom dia. Pergunta. Haverá nomeações de excedentes, uma vez que, no edital, os aprovados estão classificados no município das vagas e também da SRE. E sabemos que, além das vagas no município de origem da vaga, há também vagas em outros municípios da SRE. Desde já agradeço. A Mirtes de Unaí, as condições de trabalho nas escolas sem levar da categoria o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Ficamos três anos sem cumprimento da legislação e, ao invés do governo Zema cumprir a legislação, ele vai ao TJ para tirar os direitos que a categoria conseguiu com muita luta. Lucy de Betim, bom dia. O decreto 47.891, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus, não deveria ser usado para proteger os aprovados em concurso? Digo, ele não foi feito para atrasar as convocações, ele foi feito para proteger os aprovados para que eles pudessem ser convocados sem prejudicar o Estado durante a pandemia. Polícia Militar, Educação, Codemig, Isoleta, Ematé, quando serão realizadas as convocações só em 2024? Aqui, a Lúcia deve se referir a convocações e do concurso público, porque na educação a gente tem essa nomenclatura de convocação que substituiu a designação. Eu vou passar para as considerações finais e, eventualmente, algum esclarecimento final do governo para poder dar os encaminhamentos e fechar a nossa audiência. eu queria mais uma vez agradecer, eu ouvi com atenção a fala da Adriene, e eu... Adriene, eu também sou servidor de carreira, concursado, todos nós aqui somos, agora, eu acho que algumas coisas precisam ficar bem claras. eu trabalho na Advocacia Geral do Estado, que tem papel eminentemente técnico, jurídico. Dentro da nossa competência, o que a gente podia fazer, a gente fez, e nós, com a ajuda, e eu ressaltei isso na minha fala, inclusive, das colocações postas na última reunião da comissão, com a ajuda indispensável e, assim, essencial do pessoal da educação que nos municiou de dados concretos sobre a situação que se avizinhava, que era uma situação alarmante, a gente conseguiu uma decisão, não é o ideal, mas é uma decisão que dá um suspiro, um respiro, efetivamente, para a gente poder, para a educação, ser plague, todos aqui envolvidos com a educação, sindicatos, assembleia e todo mundo mais, para poder fazer o que precisa de ser feito. dentro do ponto de vista jurídico, é isso que a gente tem. Agora, nós não somos planejadores de política pública, nenhum de nós aqui, na verdade, é nem eu, nem o Tarcísio, nem a Elga, nós somos simplesmente meros executores. dentro das nossas atribuições, a gente tem sempre procurado fazer o melhor, como não poderia deixar de ser, porque nós também somos servidores públicos. para finalizar, deputada, eu só gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de participar, participei da outra e deixar sempre aberta em nome dos meus colegas, de toda a Advocacia Geral do Estado, para a gente poder sempre, poder contribuir para o debate e para, efetivamente, a gente poder ter uma educação melhor, de qualidade, em todo o Estado de Minas Gerais. Fico à disposição sempre que necessário e agradeço mais uma vez. Um bom dia a todos. Tarcísio, algum esclarecimento? Não, senhor presidente. Eu somente gostaria de agradecer e informar a nossa colega ali, sem desculpa, mas eu tenho 40 anos em serviço público, sou efetivo e concursado. Então, os dados que estão aqui, eu tenho, assim, plena segurança que nós apresentamos. Infelizmente, igual o doutor Valmir falou, quanto à decisão de uma política pública, nós somos técnicos de outra área. O deputado Beatriz, eu gostaria também de agradecer pela oportunidade e alguns esclarecimentos e nós estamos às ordens da Secretaria da Educação para o que essa comissão precisar. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Elga? Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade de trazer algumas informações. não preciso repetir as colocações do doutor Valmir e do Tarcísio em relação à nossa condição e de servidores públicos. Eu já passei por vários governos e, graças a Deus, tive reconhecimento no trabalho que foi executado. ressaltei aqui o trabalho dos técnicos da CEPLAG em percorrer todo o caminho para tentar de alguma forma solucionar com maior presteza e competência os problemas que são apresentados de carreira, que são históricos. nós trabalharemos nos concursos, nós temos os agendamentos internos, nós temos o cronograma, esperamos que até um ano e três meses, no máximo, percorrendo essa data bem anterior à data limite que nós temos dada pelo STF, ainda assim com a proposição de um novo marco legal para as contratações. Então, isso tudo está sendo estudado, está sendo pensado, isso é resultado de um planejamento e resultado de um trabalho muito árduo e diário e posso dizer em alguns momentos até noturno. Nós temos uma dedicação nas 24 horas do dia para tentar solucionar os problemas. Gostaria, de novo, de agradecer, me colocar à disposição de qualquer questionamento de servidores, me colocar à disposição sempre, sou muito acessível para as entidades sindicais, esse é o meu papel, essa é a minha atribuição principal e me despeço de vocês, espero que as informações tenham trazido algum tipo de esclarecimento e aquelas que ainda tiverem necessidade de melhoria nesses esclarecimentos, nós estamos lá à disposição para responder aos requerimentos e atender a essa casa como sempre fizemos. Obrigada, Elga. Considerações finais, Diego? Bom, então, os encaminhamentos dessa audiência, eu faço em forma de audiência, que é a forma da população acompanhar a discussão, a educação, ela tem uma importância estratégica na sociedade, nós buscamos traduzir essa importância estratégica trazendo os assuntos que são pertinentes à nossa pauta. Então, já é a segunda audiência que nós fazemos sobre a questão do concurso, então, os encaminhamentos. Nós faremos uma discussão específica em audiência sobre o edital da MGS05, que muito nos preocupou, porque tem função de ASB e de auxiliar de serviços e de professor de apoio de forma terceirizada. Então, faremos essa discussão específica em audiência. Também um encaminhamento para que todas as informações relativas a cargos, cargos vagos, cargos disponíveis para as próximas nomeações, o levantamento dos cargos para próximos concursos, que todas essas informações estejam públicas por parte do governo. Então, é um encaminhamento aqui dessa audiência também. E também nós faremos uma nova audiência. Nós estamos em agosto, então, talvez em outubro, novembro, uma nova audiência para que esperamos nessa audiência, o governo já tenha um cronograma da licitação e dos próximos passos do concurso público e questões, como a própria situação dos auxiliares de serviço, após a audiência específica do edital da MGS, possam ser melhor esclarecidas aqui em discussão em audiência pública. Então, são esses os encaminhamentos objetivos em relação a essa questão. a Giovanna já nos trouxe e nos traz muita preocupação mesmo, essa vinculação da iniciativa privada. O Trilhas para o futuro é uma espécie de voucher que tem sido feita. Nós vamos fazer uma discussão específica. Eu já havia assumido esse compromisso com você, que você já tem nos alertado sobre isso. Então, nós vamos providenciar um debate específico que é muito grave, é muito sério, requer mesmo essa discussão. o Sindhute também solicitou um debate em relação à perícia. Nós recebemos muita reclamação, viu, Helga? A mudança que foi feita em relação à perícia, atestado, não melhorou a vida das pessoas, piorou muito. Nós precisamos de ferramentas que melhorem as condições. Eu tenho sido muito questionada sobre isso. Então, acho que valeria a pena uma discussão específica sobre isso, porque eu tenho sido muito cobrada também. E veio agora a solicitação do Sindhute, nós fazemos uma discussão específica sobre isso. Então, feitos esses encaminhamentos, eu quero agradecer aos professores de Contágio, de Betim, Belo Horizonte, que estiveram aqui. Eu justifiquei que o melhor horário para nós realizarmos essa audiência deveria ser no final do dia, à noite, que você teria melhores condições da categoria participar. Mas, por regra, aqui na Assembleia, a gente só pode agendar audiência aqui dentro da Assembleia até as 16 horas. Então, peço desculpas por ter realizado uma audiência no horário que a categoria está trabalhando. Mas fica disponível no site da Assembleia toda essa audiência com todas as discussões, questionamentos, esclarecimentos, encaminhamentos, discussões, para que a categoria possa acompanhar. Cumprida a finalidade da reunião, lembrando que as apresentações feitas aqui ficam também disponíveis no site da Assembleia.